Muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da WeBelieve de crescimento empresarial. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da WeBelieve, eu sou a Renata Pontes, CEO da WeBelieve. E eu sou Gustavo Coelho, especialista em anúncios e comportamento empreendedorista. Empreendedorismo, empreendedor, tudo funciona. Cara, você tem uma trajetória muito bacana de compra e venda de empresas, de mudança de ramo, pegar empresas de ramos completamente diferentes e fazer funcionar. Então, nesse podcast aqui, para quem está escutando a gente, eu quero falar muito sobre qual é o comportamento de um empreendedor serial, que o Gustavo é um empreendedor serial. Só que quando a gente escuta falar de empreendedor serial, a gente imagina tipo, sei lá, o Flávio Augusto. Então, o Flávio Augusto também não é serial. Mas um cara que compre 10 empresas, venda. Richard Branson, vai. Richard Branson é um empreendedor serial. Ele tem um monte de empresa e compra e vende e tal. Só que a gente acha que empreendedorismo serial é só para empresas grandes, empresários muito ricos e caras. Não, não é assim. Então, você que provavelmente está assistindo, escutando a gente, tem uma pequena, uma média empresa. O pessoal que escuta aqui tem faturamento aí dos seus meios, né? 40, 50, 100, 300, 500, talvez 1 milhão, mas não passa muito disso e não é muito menos do que... Não, é assim, talvez um pouco menos de 10, vai de 10 até 1 milhão. Legal. Então, é uma galera bem abrangente. Só que mesmo esse cara de 1 milhão mês, ele olha e fala, cara, empreender serialmente, comprar, vender empresa, cara, é coisa para quem já está com muita grana, tem fundo e tal. E não precisa ser assim. Então, se você tem esse desejo de comprar, venda de empresa, olhar para lucro, olhar para o que de fato vale a pena, o que não vale, esse podcast vai ser sobre isso e é um assunto que eu gosto muito. A questão de comprar, vender empresas, entrar em empresa, alavancar a empresa, vender a empresa que alavancou e etc. Então, acho que para começar, Gustavo, como é que foi o teu início da tua carreira empreendedora? Como é que começou tudo isso? Legal. Eu comecei com uma pequena lanchonete lá no Rio de Janeiro. Eu nem sabia lanchonete. É. Antes tinha lanchonete ainda. Tinha. Tinha. Eu comecei com 22 anos, se eu não me engano. Eu comecei a trabalhar com 13, trabalhei para os outros até 19, 20 ali. Depois eu fiquei sondando o que eu ia fazer até que eu abri uma lanchonete no Rio de Janeiro. E eu vendi açaí. Cara... Quando isso? Dois mil e... Dois. Dois mil e dois açaí, ela... Não, era uma loucura, assim. E lá onde eu tinha, onde eu abri essa loja... Tipo, o Brasil estava descobrindo açaí. Exato. Em 2002. Exato. Era uma febre. Era uma febre. Só que tinha pouca gente. Não é igual hoje, né? Porque hoje você... Sim. Cada esquina, né? Todo mundo ia sair, sim. E foi assim, Conrado. Eu abri essa loja em 2002. Eu vendi um carro que eu tinha. Consegui abrir a loja. Você lembra quanto que foi mais ou menos o dinheiro que você abriu essa loja? Cara, eu acho que foi 25 mil reais. Deve ser uns 80, talvez. Provavelmente. Por aí. Foi pouco dinheiro, né? Foi pouco. Eu fiz uma obrinha ali, contratei duas carinhas e a gente trabalhava todos os dias de 10 às 10, de domingo a domingo. Ok. Essa empresa, eu fiquei lá por 10 anos. 10 anos nessa lanchonete? 10 anos nessa lanchonete. Caramba, cara. Na verdade, todo o meu patrimônio financeiro começou ali. Escuta isso. Eu tinha um espaço de 9 metros por 3. Imagina isso. 9. Era uma lojinha, né? Era uma galeria, né? Uma galeria profunda. Era uma galeria que te vendia açaí. Exato. O que aconteceu lá, cara? Foi um fenômeno a loja. E em 2004, eu já tinha 14 pessoas trabalhando e eu fui o primeiro cara a entregar açaí. Em 2004, eu entregava açaí derretendo na casa. Tinha um isopor. Uma mochila feita pelos motoqueiros. Cara, uma loucura, assim. Um fenômeno. Os motoqueiros fizeram a mochila? É, eles fizeram a mochila. Compraram a mochila, o isopor. Aí fazia os copinhos de isopor e colocava para não derreter completamente. É claro que no verão derretia um pouco. E aí, eu... Cara, tem muita coisa legal dessa história porque eu coloquei... Eu tinha um notebook velho. Eu tinha um notebook em 2004 velho. E um amigo meu me ensinou a mexer no Excel. E eu colocava o telefone de todo mundo com o nome. E eu tinha um Bina. Pô, famoso Bina. O Bina, cara. Identificador de chamada para quem tem menos de 25 anos de idade, né? Para quem tem menos de 25 Bina, é quando você liga para alguém e lá na pessoa aparece o número dela. É o famoso identificador de chamada. Identificador de chamada, isso aí. E hoje tem em qualquer celular. Em qualquer celular. Em qualquer lugar. Você comprava essa parada. Você comprava um aparelho e ligava antes do aparelho telefônico. É isso aí. E aí, Conrado, era assim, cara. Eu lembro de ver na minha cabeça aqui porque eu sempre gostei muito de inovar. E eu tinha esse notebook que ficava carregando lá o tempo todo na tomada. E a pessoa ligava, eu digitava na planilha do Excel, na busca da planilha do Excel, o número e aparecia o nome. E eu falava, fulano, tudo bom? Como é que você sabe que sou eu? Cara, esse 2004, você tem noção? Eu sei que até 2012 a gente vendia 3 toneladas de açaí por mês num espaço de 9 por 3 com 14 pessoas trabalhando, cara. Nossa. Dali saiu o restaurante, dali saiu o apartamento. É muita gente no espaço pequeno. Exato. Que vendia muito. Muito. Era um fenômeno. Segunda-feira eu lembro que tinha um movimento de uma feira dessas de roupinha na praça, onde ela ficava. E era uma fila gigantesca. Cara, uma loucura, assim. Eu ganhei muita grana ali. Dali, Conrado, o que aconteceu? Você falou assim, dali saiu o que? Apartamento? Apartamento, casa, o restaurante, os meus projetos digitais, tudo saiu dali. Tudo saiu dali. Dali, do meu primeiro empreendedorismo, da minha primeira empresa, saiu tudo que eu conquistei. E aí, deixa eu contar a história. Peraí, vamos até falar uma coisa, que isso não é uma coisa normal. O cara que está escutando aqui, que quer montar um negócio e acha que o primeiro negócio dele vai dar apartamento, casa, carro, talvez ele se frustre, se não é uma parada natural. Eu trabalhei muito, eu ia no Seasa todos os dias, 5 horas da manhã. Legal. Comprar, sai. Tem mais do que... Por que eu ia todo dia, Conrado? Por que eu ia todo dia? Porque a loja não tinha como armazenar. Boa. Faz muito sentido. Então, eu acordava, eu trabalhava de 10 às 10, acordava 4 horas da manhã, eu tinha uma picape velha, uma Fiat Strada, e eu ia todos os dias no Seasa. Só para você achar que é fácil, hein? É isso aí, né? Tipo, a história de todos nós. Gostei disso, hein? A história de todos nós. Um monte, um monte. Isso aí. Então, o que aconteceu? Em 2008, eu comprei o livro do T. Ravecker, Segredamente Milionário. Eu li aquele negócio e ele falava assim, mas se você tem um negócio, você tem um teto. Para que ele foi falar aquilo para mim, né? Você precisa vender na internet. Eu falei, hã? Aí eu falei, cara, ferrou. Ele está certo. Eu tenho um teto. Eu não consigo faturar mais do que eu faço. Ali, naquele espaço, não tinha como faturar mais. Era aquele valor que eu vendia, aquele valor que eu lucrava. Era bom, eu ganhava dinheiro, estava conquistando coisas, mas era aquilo ali. Não tinha como eu expandir. E eu tive... Cara, eu sempre gostei de negócio. Eu queria expandir. Eu estava lendo, buscando. Eu comecei lá atrás, buscar conhecimento, empreender, crescer. E aí eu falei, cara, eu vou montar um projeto online. Eu não sei o quê, mas eu vou fazer alguma coisa online. Eu tenho dinheiro, eu posso contratar um programador. Eu posso fazer o que eu quiser. Primeira coisa que eu fiz, meu primeiro projeto online. Coloquei um site da loja e coloquei pedidos online em 2008. É, 2008. Não tinha nem internet direito. Era mato. Nem o mato era. Estavam plantando mato. Exatamente. Exato. Anúncio nem se falava, né? E aí o que aconteceu? Em 2008 eu coloquei lá, fiquei lá, a loja estruturada e tal. Eu comecei a investir. 2009. Aí em 2008 eu tive uma ideia, conversando com o meu advogado na época. Aí eu falei, pô, Maurício, eu quero montar um negócio online, eu quero um negócio online. Ele falou, cara, você não monta um sistema para os advogados? Porque, cara, os advogados sofrem muito com a atualização processual. Estou resumindo aqui, tá? Aí eu montei um negócio chamado VadeWeb. VadeWeb.com.br. Contratei um programador, coloquei dinheiro. Falei, eu vou pegar o push de todos os tribunais do Brasil, vou colocar na plataforma só. Ele coloca o número dos processos que ele toma conta. E aí o sistema vai ficar atualizando para ele. Criei o negócio um mês antes da gente lançar. E foi um grande erro que eu cometi. Depois eu conto por quê. A OAB lançou de graça. Para todo mundo. Eu desisti, eu não deveria ter desistido daquele projeto. Porque depois uma empresa fez a mesma coisa e arrebentou estar no mercado até hoje. Aprendizado. Legal. Quando eu desisti, eu falei, cara, eu tenho isso aqui na minha mão. O que eu vou fazer com isso aqui? Aí um amigo meu falou, Gustavo, procura as procuradorias e tal. Eu tinha um amigo na prefeitura de Niterói. Eu falei, fui lá, conversei com o prefeito, apresentei para ele o projeto. O cara se encantou, mas o negócio não andou. Aí eu fui mostrar para o prefeito de Búzios. Olha a história. Para o cara que era prefeito de Búzios, ou candidato, eu era prefeito, eu não lembro agora. E aí esse meu amigo de Búzios, que foi o meu sócio lá no restaurante por 10 anos. A gente sentou lá na Barra da Tijuca. Ele veio para o Rio. Eu apresentei. Ele falou, não, vamos colocar isso aqui em Búzios. Vamos colocar em não sei aonde. Tal, tal, tal. No meio da conversa. Olha só, cara. Ou é muito louco o que acontece. E as pessoas ficam querendo prever o que vai acontecer na vida delas. O empreendedor não pode ficar esperando o que vai acontecer, cara. Ele tem que se movimentar. Ele tem que se planejar e dar um jeito com o que acontece, né? Exatamente. Não necessariamente vai ser o planejamento que vai acontecer. Porque elas ficam no IC, né, Conrado? Ah, mas e se eu fizer isso e não der certo? Cara, um monte de coisa que você vai fazer não vai dar certo. Beleza. Aí ele falou assim, cara, eu estou com aquele restaurante lá. Você não quer comprar aquele restaurante de mim? Falou para o Luizinho, que foi o meu sócio no restaurante. Você não quer comprar aquele restaurante de mim? Não, peraí, peraí. Então eu tinha uma conversa entre você, o Luizinho e esse outro cara. De Búzios, exatamente. Os três conversando. Eu apresentando a plataforma. Você apresentando a plataforma. E ele era o dono do restaurante. Tá. E aí ele falou... Aí ele chegou para o teu amigo, o Luizinho... E falou para ele, você não quer comprar aquele restaurante, não? Aí o Luizinho falou, ah, cara, sei lá. Aí ele falou assim para mim, ele me chama de brother, né, o Luizinho? Ele falou, brother, você não quer ir lá comigo? Eu falei, Luizinho, alimentação? Eu estou querendo sair da alimentação para ir para a internet. O que eu vou fazer com o negócio de alimentação? Eu não quero mais, já tem alanjão. Já tem alanjão. Eu quero um negócio online, pelo amor de Deus. Só que aí, a gente saiu de lá, ficou de apresentar para outras prefeituras. Aquela coisa não andou. E ele falou, vem aqui, vem aqui. É uma oportunidade, vem aqui. O Luizinho ou... O Luizinho, se você entrar comigo, eu entro. Porque você entende desse negócio de alimentação. Eu não entendo nada. Tá, vem, 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 vem. Foi. Um dia chovendo, dia agosto. Nada a ver, né? Você conhece Buzo, né? Nada a ver, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei enlouquecido. Era uma oportunidade, assim. O restaurante era um pé na areia, 200 lugares. Negócio, cara. E estava muito mal de gestão. Muito mal de... Eu falei, cara, em um mês eu resolvo isso aqui assim. E falei, o que aconteceu? A gente entrou, comprou o restaurante. E aí, cara, a gente transformou aquilo lá numa potência. Foi eleito o quinto restaurante da Secretaria de Turismo por cinco, seis anos consecutivos, assim, cara. Terceiro, quarto... Então, você estava com a lanchonete ainda? Ainda. Até 2012. Então, 2008 até... 2009, quando eu comprei o restaurante, já foi 2009. 2009 até 2012, eu tinha os dois. E você ia e voltava? Ia e voltava, direto. Final de semana. E aí, dentro de Búzios, eu encontrei uma oportunidade. Falei, cara, esses caras de hotel, lá tem trezentas e poucas pousadas em Búzios. Esses caras não têm um motor de reserva. Eu fui para o restaurante, eu comprei o restaurante, mas eu continuei com online na minha cabeça. Eu não tirava da minha cabeça. Quando eu olhei para aquelas pessoas, cara, esses caras não têm... Você tinha que mandar e-mail para reservar uma pousada em 2011, isso já. 2010, 2011. Tinha que mandar um e-mail, ou ligar e pedir reserva e pedir comprovância. Aí, mandava um formulário no Word para você preencher. Falei, cara, vamos criar um sistema para a gente fazer um motor de reservas. O cara entra lá no site e faz a reserva. Pelo menos a solicitação, né? Criamos a empresa chamada iBooking. I-B-O-O-K-I-N-G. Contratamos um programador. Conseguimos um hotel lá para investir nessa empresa. Eles investiram. A gente investiu dois, primeiros três meses. A dona desse hotel se encantou com o sistema, com a possibilidade de ter tudo online. Isso em 2011. Às vezes a gente tinha dificuldade de vender ele porque as pessoas falavam, mas se cair a internet. De tão instável que era a internet naquela época. Hoje não se questiona isso. Você vai contratar uma ferramenta online e você não pergunta isso, né? Beleza. Construímos o sistema. Ela falou, eu quero comprar 10% dessa empresa e eu quero que vocês desenvolvam dentro do meu hotel. Para ficar com a cara de um mercado hoteleiro, porque o sistema que todos que existem não prestam. Beleza. Colocamos o programador dentro do hotel e começamos. Em 2012, a gente abre um escritório, começa a vender. Foi quando eu conheci os anúncios. Porque eu comecei a anunciar ela. Em 2011, foi lá que eu conheci. Então, peraí, você estava com a lanchonete. Com o restaurante e a ebooking. Exatamente. Você estava com o ebooking. Exato. Três negócios em 2012. Em 2012, eu não suporto e vendo a lanchonete. Tá bom. E vendo a lanchonete. Aí eu fico com o ebooking e o restaurante. Em 2014, a gente foi convidado para passar por um processo de... E aí começou a vender. Começou a vender. Ah. E eu fui lá que eu conheci. Motor de reserva. Foi lá que eu conheci o Google. Em 2011. Ah, tá bom. Começou a vender. Em Buzos. E quando eu comecei a anunciar... Várias pousadas começaram a usar o motor de reserva. Começaram a usar. Só que o motor de reserva virou um herp completo de hotelaria. Um sistema completo com site, e-mail, marketing, financeiro, contos a pagar, contos... Virou um herp. Virou um herp de hotel. Tá? Virou um herp de hotel. Nós fomos convidados em 2013, finalzinho de 2013, 2014, para passar por um processo de do deal de um grupo de investidores da China. Passamos por um processo de seis meses. Na última entrevista, a gente não foi aprovado. Essa mesma empresa, que era um representante desse grupo chinês, levou a gente para a Endeavor. Participamos de um grupo de mentoria lá na Endeavor. E fomos vendidos para a CVC. Na CVC, o contrato era meio que tipo assim, cara, você vai ter que ficar trabalhando. É, tem que contar que você fica um tempo, né? Exatamente. Aí eu saio antes, vendo a minha parte para um outro sócio, e eles vão para a CVC. E eu saio. Me capitalizo. Abro o Executivo Rio. Então, beleza. Você estava com um restaurante, você tinha vendido lanchonete, você estava com o iBooking, vendeu o iBooking. Exato. Vendeu a tua parte, se capitalizou. E aí você, de novo, cara, vou abrir alguma coisa online. Online. Aí você descobre o mercado, que você já estava no turismo, né? Já estava no turismo, só que o contrato que eu tive para a saída do iBooking, eu não podia me envolver com hotelaria. Tá bom. Mas com transfer eu podia. E aí eu fui abrir uma empresa de transfer, que foi a Executivo Rio, que foi quando a gente conheci, né? Tá. Abri em 2015. E foi muito engraçado, porque eu... Você fez muito ali em 2016. Em 2016, é. Tá bom. Aí em 2015, eu abri a Executivo Rio, eu fiz um site... Explica o que é a Executivo Rio. A Executivo Rio era uma empresa que pegava 90% de turistas estrangeiros nos aeroportos do Rio de Janeiro, para levar para Búzios, Angra, Paraty, ou até para Copacabana, transfer privados, só privados. Isso são carros de luxo, né? O Uber... Uber Black. Uber Black. Uber Black. Antes do Uber existir. É exatamente isso. Depois, logo depois, o Uber, que em 2015 cresceu muito no Rio de Janeiro. E aí, eu abro a Executivo Rio com anúncios, coloquei um site, cara, um site, um CNPJ e anúncios. Isso é uma coisa legal que eu vou trazer aqui, porque é assim, muitas vezes as pessoas acham que precisa ter uma estrutura. Cara, eu vou falar sobre isso aqui rapidinho, depois eu volto na história. O empreendedor, para ele abrir uma empresa, ele acha que ele tem que fazer um caminhão de coisas para abrir a empresa. Então, primeiro, ele não considera, hoje menos por causa da pandemia, a galera considera trabalhar em casa, né? Mas ele não considera testar algo, validar algo, ver se aquilo que ele tem de ideia vai dar certo ou não. Ele não considera... O empreendedor brasileiro, ele quer fazer... Ele quer a loja, ele quer a base, ele quer o contador, ele quer a empresa, ele quer tudo certinho, para depois ele ir lá e ver se vai vender. Só que ele já gastou todo o dinheiro dele. Faz até uma festinha de inauguração. Acaba de gastar de uma festinha. É, uma festinha. Abre o champanhe para mostrar para a família que agora ele é um empreendedor. E aí, quando ele abre a porta, vende para quem? Se ele não tem capital de giro. Então, que é o MVP, né? O MVP é o mínimo viável possível, né? Para quem não sabe o que é. O produto mínimo viável, né? O produto mínimo viável. Para você, cara, para você poder entender se aquilo que você teve de ideia vai vender ou não. Valida o que você... Gastando o mínimo necessário. O mínimo possível. O mínimo possível. Para que ele possa entender. Cara, eu tive uma ideia. Eu vou vender garrafas. Nossa, eu vou fazer então uma garrafa preta, muito bonita. Escrito Legacy Society. Eu vou vender essa garrafa. Eu vou comprá-la por R$10,00. Eu vou vender ela por R$20,00. Eu vou ganhar R$10,00. Vai ter o custo. Tá, vamos ver se alguém compra isso aqui? Não. O que o empreendedor faz? Abre um galpão. Compra 20 mil garrafas. Manda fazer na fábrica. Manda fazer na fábrica 20 mil garrafas. Aí, depois ele faz a festa de inauguração. Estoura o champanhe. Para depois descobrir. Para depois descobrir que ninguém compra a garrafinha dele. E aí, chorar no colo de alguém. Então, eu sempre, desde muito tempo atrás, eu começava sempre validando, cara. Um site, uma campanha no Google. E vamos ver se alguém compra. E aí, tem uma história que é incrível. A Executivo Rio, eu subo a campanha uma semana antes do show do Coldplay no Rio de Janeiro, no Maracanã, que teve em 2016, 2015. Foi assim, cara. Eu coloquei... Aí, outra coisa. Importante falar que você não tinha os carros. Não eram próprios. Não tinha os carros. Você tinha vários motoristas. Parceiros. Parceiros que tinham horários vagos. Você falou, ó, cara, você pode ir nesse horário? Posso, beleza. Eu te pago tanto por esse trajeto, tanto por esse. E eu ganhava 25% do que eu vendia. Líquido. Então, era um negócio que você era um agente. Um agente. Um agente. E aí, começou o telefone a tocar desesperadamente. Eu coloquei a campanha. Começou todo mundo a comprar transfer, comprar transfer. Falei, cara, ferrou. O que eu vou fazer de motorista para atender? Um monte de e-mails chegando com solicitação. Falei, cara, mas eu vou atender. Uma outra coisa. As pessoas não agem por causa disso. Eu vou falando a história e conectando aqui os... As lições, né? Isso aí, as lições. Porque as pessoas falam, tá, mas se eu fizer uma campanha, e se começar o que eu tocar o telefone? Cara, tu quer um problema melhor que esse? Delícia de problema. Delícia de problema? Vamos lá, resolve aí, cara. Cara, eu tive que ligar para um monte de motorista e falar, cara, tem um amigo teu que também vai? Porque eu estou vendendo aqui. E tinha uma semana para eu resolver. Mas eu vendi. Aí aconteceu uma outra coisa que foi assim. Uma mulher do Peru, porque o Coldplay é o Coldplay, vem gente de tudo que é lugar. Uma mulher do Peru falou, eu quero comprar. Você tem Paypal? Eu falei, eu tenho. Eu tinha? Não. Eu fui no Google, coloquei lá, Paypal, abri a conta. Já te mando o link, moça, aqui, ó. Peraí, peraí, tô criando. Paypal, criei a conta lá, botei a logo do Executivo, e eu falei, pum, mandei o link, ela pagou. Eu falei, ii, vendi, beleza, vambora. Aí daqui a pouco ela mandou um e-mail. É, Gustavo, mas eu paguei, mas eu não recebi nenhum voucher. Eu não tinha um voucher. Voucher? Peraí. Foi assim. Foi assim. Corrado, foi assim. Aí eu fui na internet, comecei a procurar modelo de voucher para transferir o Executivo. Achei um bonitão lá, fiz. Baixei o PDF, botei no editável, fiz, coloquei. Tá aqui o voucher. Então, ali eu já tinha conta no Paypal para atender Grimbro no mesmo dia. Com voucher? Com voucher. Cara, olha isso. Beleza, e fui, fui, fui. Aí vendi o Coldplay, entreguei o Coldplay. Depois eu fui estruturando. Aí eu fui entendendo que brasileiro, não era legal vender para brasileiro, porque tinha uma corrida de preço muito grande. E comecei a fazer campanha na Espanha, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Uruguai. Tudo Google. Tudo Google, 100% Google. Porque é um negócio muito Google, né? Você tinha descoberto lá no iBooking. Em 2011 no iBooking. Porque, como que eu descobri o Google? Porque a gente estava com dificuldade de vender para fora. A gente fazia e-mail marketing, fazia mala direta com envelope, panfleto do sistema para tentar marcar a apresentação via Skype na época. E o programador falou assim para mim, o programador sempre está na frente, os caras sempre os nerdzões, né? Então, ele falou assim para mim, Gustavo, por que você não anuncia no Google? Aí eu... Oi? Oi? Google? Dá para anunciar no Google? Ele é, cara. Tem o Google AdWords. Você entra lá e você faz o anúncio. Cara, a gente fez o anúncio. Eu fiz tudo errado, obviamente. Eu não sabia fazer nada daquilo, né? E aí, tipo, duas semanas depois, sei lá, a gente estava com a apresentação marcada por uma pousada em Morro de São Paulo, na Bahia. Ou seja, cara, nada a ver com buzos, porque o Google conseguiu alcançar esse cara lá. E o cara ainda comprou. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E comecei a estudar a ferramenta. Então, o conhecimento de 2015 veio de 2011, desse ano. Eu fiquei um ano inteiro estudando, lendo manual, né? Tu me conhece um pouquinho? Lendo manual da ferramenta. Falei, cara, isso aqui e tal. E eu, ali. Beleza. Aí, em 2016, eu conheço um Conrado. Chego na mentoria do Conrado. Tinha uns 10 empresários lá, né? Conrado, aqui em Campinas. E eu lembro que eu tinha um notebookzinho branco, assim, branquinho. Eu cheguei lá, abri meu notebook e falei, Conrado, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi o cara, mas tu lembra disso, Conrado? Ele falou assim, mas isso aqui está certo? Ele olhou os números da minha campanha. Porque eu queria... Eu não fui para falar de campanha na mentoria. Eu queria... Eu conheci ele por causa de copy. Eu conheci o Conrado por causa de copy. Por quê? Eu comprei o pacote de treinamento do T. Ravecker em 2015. O MMI e o Quantum Leap. E aí, no Quantum Leap, eu descobri o que era copy. Porque eu não sabia o que era copy. É, vamos só explicar. MMI era um evento que tinha no Brasil, Milionário Mind Intensive, que era dado pelo que era chamado Doug Nelson. Veio o T. Rave, depois veio o Doug Nelson. Era um evento, 3 mil pessoas. Eu fui no que veio o T. Rave. Eu não fui nesse, cara. Aí, lá dentro, se vendia... Você comprou o Quantum Leap? Comprou o Quantum Leap. Lá dentro, se vendia um pacote de 5 eventos. Então, eram eventos de mentalidade, de finanças, etc. De marketing. De marketing, de treinamento. De training, com o Blair Singer. E eu me lembro que eu comprei isso aqui também. E o Guerreiro... Reluminado. Reluminado. Aí, você foi nesses treinamentos, esses cinco treinamentos... E no de marketing, eu descobri o que era copy. Entendi, que era com Mandolcha, né? Com Mandolcha, Alex Mandolcha. Aí, o Alex Mandolcha falou, copy, Aida, eu... Eu só pensei, porque eu não escrevia bem os meus anúncios. Copy é uma técnica de texto persuasivo. Boa, Conrado. Que você escreve com gatilhos, os famosos gatilhos mentais. Que você fala tanto, né? Falava, né? Falava, falava. E aí, eu conheci o Conrado. E aí, fui para... Mas aí, você conheceu como? Você viu lá, foi no Google e me achou. Fui no Google e coloquei copywriter, copywriting. Fui buscando, achei um cara em Portugal, comprei um PDF. Trash, assim. Trash, aí continuei procurando, achei o Conrado, copy Samurai. Aí, eu fui, fui, fui. Que era um curso meu, né? Que era um curso do Conrado de copy. E aí, eu recebi o e-mail da inventoria. Isso. Em Campinas, em 2016. Pronto, aí chegamos no Conrado. Beleza. Porque aí, o que eu fazia? Eu pegava todo mundo que era lead, tinha comprado o curso meu e mandava o e-mail. Vou abrir a próxima turma de mentoria. São 10 pessoas, custa tanto. E a próxima turma vai ser mestal. Aí, o Gustavo recebeu um e-mail desse. Pra fazer a aplicação dele na mentoria. Exato. E aí, eu fui pra mentoria, tinham 10 empresários lá. E aí, eu mostrei os meus números pro Conrado, mas na verdade, eu queria falar da copy do e-mail. Porque eu fui com um objetivo único. Falei, se ele olhar a minha copy. Porque eu mandava uma copy, assim que ele entrava como lead, falando pra onde ele queria, tinha uma copy. E eu falei, eu quero melhorar essa copy. Porque eu sabia que eu tava perdendo conversão ali. No e-mail que você enviava. No e-mail que eu enviava. Essa história é incrível, Renato. Você vai adorar. Aí, eu fui pra mentoria, só que o Conrado falou, mas e os teus números? E essa conversão, não sei o que? Eu falei, mas é isso aqui, eu faço no Google, assim. O cara entra lá, tal, tem um mecanismo aqui, tal, tal, tal. Ele falou, cara, mas isso aqui tá estranho. Esse número tá certo? Esse número tá certo? Eu falei, não, cara, tá certo. Aí, ele pediu pra eu mandar pra ele depois. Eu mandei, ele fez eu fazer uma planilha. Ele não toma decisão sem ter certeza, né? Isso é uma qualidade incrível desse rapaz. Me deu um trabalho, fez eu olhar o ano inteiro, sei lá, um monte de número. Mandei pra ele e falou, cara, tá. Aí, eu mandei print do Google. Mandei um dossiê do meu Google pra ele entender que o que eu tava falando era verdade. Basicamente, tava bom demais pra ser verdade. A minha taxa de conversão de leads, né? Beleza. Aí, no jantar, no Beline, a gente foi no Beline jantar. Lembra disso? Aí, o que eu fiz? Pena que eu não posso levantar aqui, mas se eu pudesse demonstrar, seria incrível. Eu fiquei aqui... É porque é o seguinte, deixa eu explicar. A mentoria demorava dois dias. Então, tinha um jantar no dia anterior. Digamos que fosse, acho que, segunda e terça, vai. Então, domingo à noite tinha o jantar. Na segunda tinha a mentoria. Na segunda à noite tinha o jantar. Na terça tinha a mentoria. Ela é isso. Tá? Então, esse aí foi o jantar da segunda à noite. Da segunda à noite. Tá. Então, já tinha tido um dia de mentoria. Isso. Você já tinha tido a tua mentoria ou não? Não lembro. Tá. Seis, sete anos atrás. Não tô com essa memória toda. Aí, escuta. O que eu fiz, Renato? Eu fiquei atrás do Conrado esperando ele sentar. Estratégicamente. Falei, eu quero sentar do lado dele nesse jantar. Porque é a última oportunidade que eu vou ter. O que eu fiz? Vim. Ele sentou. Sabe aquela brincadeira da cadeira? Eu fiz igual. Aí, eu sentei do lado dele. Aí, deixei ele falar um pouquinho, né? Pra não ser inconveniente. E com o meu celular aqui na mão esperando. Aí, daqui a pouco, não sei o que. Eu falei, Conrado. Você pode dar uma olhadinha nessa cópia aqui pra mim? Ele, claro. Isso aí. Você tava do lado direito. Isso. Isso aí. Aí, ele pegou meu celular aqui. E olhou a cópia. Ó, precisa de mais. Aí, eu falei, Conrado. Aí, ele começou a falar. Eu falei, se importa de eu gravar? Ele, não. Aí, botei pra gravar. Ele falou, não. Isso aqui, cara. Você vai ter que botar mais gatilho de segurança. Mas não sei o que. Mas não sei. Faz assim, faz assim, faz assim. Um áudio de três minutos e pouco. Eu peguei aquele áudio. Refiz o e-mail. 20% a mais de conversão. Nossa. De um dia pro outro. Foi um negócio de maluco. Porque eu já tinha conversão boa. Muito boa, né? Na campanha do Google. E eu melhorei a chegada de gente querendo fechar ali. Pelo menos tirar as objeções. E aí, foi assim. E aí, o Conrado. Ele ficou 90% satisfeito com o meu dossiê. Você fez à noite, provavelmente. Não, não. Isso foi depois que eu voltei pro Rio. O dossiê foi. Eu tive que me concentrar, né? Aí, o que aconteceu? A Cláudia vai pra República Tcheca. Sim. Lembra disso? Sim, lembro. Na boarding school, né? É, foi trabalhar lá, sim. E aí, perdendo dinheiro no Google. Aí, o Conrado uma vez me disse. Gustavo, cara, tem como você ajudar a Cláudia? Poxa, ela tá lá. Eu falei, claro, Conrado. Eu lembro que a gente marcou reunião pelo Skype ainda, né? Porque em 2015 ainda não tinha Zoom, né? Em 2016. Eu acho que foi isso. É, isso aí. Aí, eu... Aí, vem a Cláudia. Eu tinha contratado uma agência... X, que eu não lembro. Top lá. Que ela fala que era da Alemanha. Parceiro de não sei quem lá. Ela não lembra muito bem. Ela sabe falar. Ela fala essa história muito bem também. Cara, tipo... Eu peguei a campanha da Cláudia lá, da boarding school. Era uma campanha mundial. Então, era dólar, né? E era campanha no mundo todo. Porque todos os países poderiam mandar o filho lá pra boarding school, né? Eu lembro que, cara, sei lá. Em 15 dias, eu virei de cabeça pra baixo o resultado. Mostrei pra ela que ela tinha perdido, acho que se não me engano, 60 e poucos mil dólares. Aí, o Conrado 100%. Aí, fechou. Ele falou, não, esse cara entende de Google mesmo. Aí, o que aconteceu? Porque tem um ponto aqui. Eu comecei a estudar Google em 2006, eu acho. 2007, alguma coisa assim. Junto com os caras, né? É. Junto com os donos do Google. Por aí. Aí, quando foi em 2009, sei lá, eu tirei a certificação do Google. Então, cara, eu entendi a mão de Google. Quando eu vi os números dele, eu olhei e falei, cara, esse número aqui tá bom demais. Porque eu entendo esses números. Daí, eu pedi o dossiê. Ele mandou o dossiê. Eu falei, é, faz sentido, né? Vamos ver se esse estagiário funciona. Não, legal. Tá bacana. Aí, eu coloquei ele pra conversar com a Cláudia. E aí, ele fez uma boa campanha. E deu resultado. Aí, falei, cara, esse cara entende pra caramba de Google. Beleza. Validou, né? Validei. Validei o MVP do Conrado. Validou, validou. Aí, o Conrado me convida pra ir ou na Executivo Rio. Executivo Rio, Executivo Rio, Executivo Rio. Não, restaurante. Restaurante ainda. Não, restaurante. Restaurante eu saio em 2019. Tá. Super recente. Por causa dele. É. Vou chegar lá. Aí, 2017, ele me convida, me liga. Eu lembro dessa história. Eu sempre conto que é uma delícia de contar. Eu tava cortando o cabelo. Telefone aqui na bancada. Aí, eu olhei e o Conrado ligando. Feijão, só um minutinho. Conrado, dica. Consegue um cabelo pela metade do salão pra conversar com o Google. Gustavo, como é que tá aí, cara? Feijão, tipo, como é que tá teu faturamento com o Google? Como é que tá teu conhecimento de Google? Falei, cara, tô faturando um milhão e meio, tal. Tô aqui, tô com investimento de tanto. Tá bem, cara. Tô bem, tá, tô, tal. E nisso, também, eu ajudava alguns amigos. Foi a galera que aproveitou, né? Eu ajudava alguns amigos com campanha. Porque a galera foi sabendo que eu tava bom naquele negócio. Ia pedindo, os empresários, os amigos, né? Beleza. E aí, ele fala, cara, eu quero que você... venha ensinar isso aqui num evento meu. O primeiro Venda Massiva, né? Primeiro Venda Massiva. Primeiro Venda Massiva. E foi em 2018. 18. Aí, ele falou assim pra mim. Foi em maio de 2018. Aí, eu falei assim, Conrado, ó. Eu vou. Eu sou muito grato a você, cara. Mas eu nunca subi no palco na minha vida. Não se preocupe com o senhor, não. Só vai lá e conta a tua história. Eu falei, tá bom. Preparo o material. Preparo uma postila, algo legal, tal, 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 tal. Eu sou muito excelente. Eu fiz um negócio que deu certo até o último Venda Massiva, né? Né? E que foi um... Aquela postila foi um negócio. A galera entendeu e foi fazendo a campanha ao vivo ali, né? Que foi muito bacana. E aí, o que ele fez? Porque a campanha se faz no notebook. Você é no notebook que faz a campanha. Ele pegou as telas que o cara tinha que colocar lá. Escreveu o grupo de anúncios. Colocou as claves-chave. E imprimiu. Deixou o espaço em branco. E o cara escrevia... E depois só passava para o computador. Exatamente. Igual foi agora, né? Igual foi agora. E, cara, foi um sucesso, né, Conrado? E aí, o que eu fiz? Excelente. Fui me preparar. Mas eu tinha te ligado quando? Foi no final do ano, mais ou menos? Por aí. Acho que sim. Novembro, dezembro, né? Porque eu pensei em maio. Maio, isso. Então, tinha uns meses. Tinha uns meses para me preparar. Quase seis meses, tá. É. Aí, ele fala assim, Gustavo, ó. Então, a gente ficou conversando. Ó, tô preparando aqui o material. Tá, 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 tá. Ele fala, então, ó. Mas o pessoal lá, Gustavo, é um pessoal intermediário. Tu vai ter que preparar um negócio bem pesado. Um conteúdo bem técnico e tal. Porque o pessoal lá, aí, beleza. Aí, ele tá rindo. Ele sabe o final da história. Aí, o que que aconteceu? Lembra, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fiz um curso de oratória. Eu vim para São José dos Campos me preparar um mês antes. Fiz um baita curso de oratória de um final de semana inteiro. Aprende técnica de oratória e tudo mais. Preparei o material. Quando chega na semana, ele começou a falar. Gustavo, ó. A gente vai fazer uma pesquisa aqui com o pessoal. Para saber realmente o nível. Fez uma pesquisa com a galera sobre Google Ads. O que que deu a pesquisa? Ninguém conhecia, né? Um monte de gente não sabia nem o que que era. Aí, eu com a apostila desse tamanho, pronta. Dois dias antes. Tranquilo. Você imagina que eu estava tranquilo, né? Primeira vez que eu ia palestrar na minha vida, né? Mas eu me preparei. Estava com tudo pronto. Eu ficava treinando de madrugada, Renata. Aí, chega no dia. Dois, sei lá. Dois, três dias antes. Ele fala. Não, a gente vai ter que mudar. Vai ser. Cara, eu não dormi. A galera não sabe nada, Gustavo. Eu lembro da... Lembra que eu te falei intermediário? Não. A galera é básica. Não sabe nem o que é. Não sabe nem o que que é. Então, tu vai ter que dar uma introdução e levar a galera pelo menos. Aí, eu falei. Beleza. Eu não sou de ficar reclamando, né? Imagina. Eu era grato pra caramba. Ele que me ajudou pra caramba. Eu estava vindo lá por gratidão. Eu não tinha a menor noção do que que ia acontecer. Eu só estava vindo por gratidão. E porque, assim, é uma experiência incrível pra mim, né, cara? Beleza. Não dormi duas noites. Preparei... Aí, eu lembro da Stephanie. Não era Stephanie? A Stephanie que fazia os eventos lá. Ela me... Gustavo, cadê o PDF? Eu falei. Já vou te mandar. E eu lembro. Ela falou. Gustavo ainda não mandou o PDF. Eu falei. Meu Deus. Ah, é, né? Eu acho que no dia do evento a folha ainda estava quente, Renato. Beleza. Eu peguei o avião. Foi em São Paulo, né? No novo hotel. Aí, ele virou algumas noites, né? As duas noites que ele tinha. Isso. Reparou um novo material. Aí, mandou pra gente lá. Aí, imprimiu. Ah, estava quente a folha. Estava quente. Aí, cheguei no hotel. Cumprimentei ele. Falei, Conrado. Estou muito nervoso. Aí, ele falou. Esquenta com isso não, cara. Vai lá e conta outra história. Eu durmo oito horas. De sete e meia a oito horas certinho. Naquele dia, eu dormi três horas. Eu fiquei estudando de madrugada no quarto do hotel. Seis horas da manhã, eu acordei. Eu te entendo. É, imagina. Eu te entendo. Isso, isso. Aí, o que aconteceu? Não, não me preocupa, não. Vai lá, vai. Seis horas da manhã, eu olhei pro espelho e falei assim. Cara, uma hora vai ter que acabar, não vai? Vai acabar. Então, vai lá e faz. Beleza. Eu fui lá, me arrumei bonitinho, cheirosinho. Cheguei lá. Não, detalhe. Quando eu cheguei no hotel na quinta-feira, ele falou. Alguém da equipe falou pra mim. Você foi com um tênis branco? Uma calça bege claro. E um terno mais marronzinho. É, isso. Eu me lembro da calça bege claro e do tênis branco. É bizarro. Eu lembro disso, cara. Foi muito foda aquele dia. Eu lembro disso. Foi muito foda. E aí, o que acontece? Eu cheguei lá e o pessoal falou. Ah, você vai ser o primeiro. Eu falei. Ah, tá. Então, peraí. Era intermediário. Deixa eu fazer uma conta rapidinho. Era intermediário. Aí, eu faço uma postila giganteira. Depois, tem que mudar tudo com 48 horas. Tô nervoso. Quase me borrando aqui. Ainda vou ser o primeiro. Não podia, pelo menos, eu assisti uma pra me acalmar, não. Beleza. Aí, fui. Botei o microfone. Nunca tinha feito isso na minha vida. Subi lá, 10 horas da manhã. Saí 10 horas da noite e aplaudi de pé por 100% das pessoas. Que legal. Foi muito foda. Foi espetacular. Foi espetacular. Detalhe. Detalhe pequeno. Não tinha Facebook. Não tinha Instagram. Não tinha YouTube. Eu não tinha. Eu não tinha nada. Eu não tinha conta no Facebook. Eu não tinha conta. A galera perguntando. Não tinha. As pessoas querendo comprar o curso no final. Me dá teu curso. Eu quero comprar. Mas não. Não tem curso. Eu sou um empresário. Eu venho aqui ajudar vocês com o que eu sei. E a minha intenção era essa. De ir lá. Aí, no domingo. Aí, eu fiquei, né? Claro que eu fiquei. Pô. Uma galera boa lá no treinamento. Eu fiquei. Vou aprender mais, né? Sim. Uma semana você montou o voucher. O Paypal. Imagina. Três dias. Até domingo. Eu tava pra fazer muita coisa. Um dia. Nossa. Aí, a galera deles lá. Os mentores. A galera. Não. Eu vim aqui fazer um stories comigo. Eu não sabia nem como é que era. O que que falava. Você não tem noção, Renato. Assim. É uma história muito linda mesmo. E aí. É. Fiquei lá. Aí, no final de semana. No domingo. Eu fui me despedir do Conrado de tarde. Falei. Conrado. Tô indo. Tá. Meu vô. Tô. Não. Pera aí que eu vou falar contigo. Aí, a gente saiu da sala. Ele falou assim. Cara. Se tu quiser. Tu pode se tornar a maior cara de Google Ads do Brasil. Desse jeito. Ele falou pra mim. Eu falei. Tá falando sério com o Rádio? Tô. O que tu fez aqui, cara. Tu não tem noção. Eu nunca tive noção. Você é uma Cláudia que briga pra caramba comigo. Que eu me subestimo demais. Tô melhorando. É. Aí. Ele falou. Tu pode. Eu falei. Tá bom. Tu tem certeza? Tem. Eu falei. Beleza. Então, eu vou começar a fazer. Facebook. Instagram. YouTube. E comecei. Que legal. Assim. E aí, ele começou também a indicar um monte de gente. Pra eu fazer um monte de coisa. E aí, cara. Quando eu ouvi. Eu tava dominado por isso. Eu tinha um guarda-chuva de trabalho lotado de gente querendo que eu fizesse campanha. Porque, cara. Todo mundo perde. Até hoje, né? Todo mundo perde dinheiro com o Google. É uma gastação de dinheiro doida, né? E aí, foi assim. Aí, 2019. Falei. Cara. Eu vou viver disso. Vendi o restaurante. E vivo disso até hoje. Só que aí, fui transformando, né? Fui. 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 Assim. Aceitando desafios. Porque eu sempre falo pra galera que eu ensino. Eu poderia ter dado não pra ele. Como muita gente já deve ter dado, né? De você convidar pra dar uma pressa. Não, isso não é pra mim. Cara, você tem que viver tudo. Tem gente que desmarca. Dentro do possível, da legalidade, da entrega com o teu serviço, com o teu produto. Você tem que experimentar, cara. Você tem que experimentar. Porque as coisas acontecem onde você não imagina. É verdade. Exatamente. O planejamento, ele é um Waze. Mas com o Waze, de vez em quando tem um acidente, ele fala, desvia a rota. O planejamento é isso. A gente tem que ter um planejamento. Você não pode viver a deriva. Mas, cara, aceite a vida como ela é. Eu jamais imaginei ser um cara... E aceitar a vida como ela é, tem o lado ruim, beleza. Cara, mas tem um lado maravilhoso. Sim. Não é? Sim. Nossa, olha o que aconteceu. Coisa incrível. Aceito. Aceitei. Exato. Exato. Estar pronto pra poder sair dessa zona de conforto. O tempo todo. E aí, pra zona de crescimento o tempo todo, né? Sempre pra zona de crescimento. Exatamente. Só que a zona de crescimento... Volta, na hora de descansadinha. Volta. Zona de crescimento. Eu falo pra galera que empreende, né? Que é o seguinte. Você precisa ter frio na barriga. Dor, ansiedade e trabalho constante. Isso aqui, pra mim, é uma receita de sucesso. Só que as pessoas querem receita de sucesso como, né? Querem o funil perfeito. Exatamente. Olha quantos modelos de negócio eu passei. Dor, ansiedade... E trabalho constante. Trabalho constante. Isso, pra mim, é uma receita de sucesso. Porque eu vou sentir dor. Eu vou ficar ansioso. As pessoas... Ah, não. Mas eu tenho medo. Ué? Oi? Eu falo assim, quando a pessoa fala bem... Você tá com medo? Olha, que legal. Porque que bom. Você é um ser humano. Né? Você é um ser humaninho. Você tem olho. Você tem coração. Pulmão. Você tá com medo. Significa que você tá vivo. E que você é um ser humano. Que você não é um marciano. Que você não é um robô. Porque as pessoas, elas desejam profundamente não sentir medo. A questão do medo... O que que você vai fazer com isso, né? É. Boa. Isso aí. Ah, eu vou abrir um negócio. Não, mas é porque eu tenho medo. Claro que se você vai abrir um negócio novo, você tem medo. Às vezes estranho seria se você não tivesse medo. Exato. Estranho. Isso seria muito esquisito. Eu ia me afastar de você. Irresponsável. Um cara completamente sem noção das coisas. Exato. Então, as pessoas querem... O medo preserva, né? Exato. Elas querem não sentir medo. E aí, o que que elas fazem? Elas ficam num mundo pequeno. O que que eu vejo muito falando de modelo de negócio? Ela tem um modelo de negócio... O que que é um modelo de negócio? Legal. O modelo de negócio é um tipo, né? Um tipo de nicho. Eu gosto de chamar de mecanismo. Que é como você atrai, como você compra, como você vende, como você lucra. Atrai, compra, atrai, compra, vende e lucra. Então, quer dizer, o modelo de negócios é um conjunto de escolhas que você faz com as variáveis que você tem. Público, produto, canal de vendas, equipe, oferta. Isso daí. Para que tipo de empresa você vai ter? Se vai ser online, se vai ser física, se vai vender como. É um conjunto de escolhas, né? Se é produto, se é serviço. Exatamente. É um modelo. Exatamente. É um modelo. E aí, falando de lucro um pouquinho, né? Porque a gente ama esse assunto. Mas, para aí, aqui eu termino a história. Tá. Você vendeu o restaurante para a primeira coisa. Eu acho que muita gente está escutando a gente. Deve ter escutado e falado, mas é assim que se vende? Você está numa roda de amigos. Você não quer comprar um restaurante? Ah, eu quero. Não, isso não acontece toda hora. Não acontece, exatamente, né? E você vendeu como o restaurante? Você... Como é que você comprou o restaurante com o seu amigo? Como é que foi o valuation, né? Tipo, independente do valor, mas... Cara, como que você... O cara fala, ah, vale um milhão. Mas você fala, beleza, pronto. Não. Como é que foi esse processo? Porque eu acho que aqui a gente falou de compra e venda de empresas. E tem muita gente que escuta a gente que tem essa coisa de, cara, eu quero comprar e vender em empresas. Porque sabe que é um bom negócio. Sim. Eu não tenho a mínima ideia nem como compra, nem quanto precifica, nem como vende para quem vende, onde tem as pessoas que querem comprar. Então, é bem nebuloso no Brasil. Os Estados Unidos é bem mais organizado. O Brasil é bem nebuloso. Então, me fala só esses pulos, né? Esses pulos de comprar e vender, comprar e vender. Legal. Eu sempre fiz uma oferta. Uma primeira oferta. Mas eu não tenho uma base. Eu nunca estudei isso profundamente. Mas a primeira oferta é para quem? Do tipo... 100 pessoas, por exemplo. Todas as empresas que eu vendi, todas as empresas que eu vendi, duas foram para sócios, né? A iBook e o restaurante foram para os próprios donos que já estavam lá comigo. E as outras que eu vendi foram três para sócios. A Goex também foi para sócios recentemente, né? Eu vendi para o meu sócio. E as outras foram para pessoas da rede de contato. Ok. Por exemplo, Executivo Rio eu vendi para um cara que era parceiro. Eu falei, vou vender e ofereço. Então, engraçado com a... É que as pessoas acham que é muito difícil vender uma empresa. E outra. As pessoas precisam ter ideia de quanto a empresa dela vale. Porque muitas vezes a empresa vale mais na mão de outra pessoa, que vai conseguir entregar, fazer um negócio melhor. E eu acho que eu ouvi você falando isso sobre a taxa de juros, né? Não foi? Eu não sei. Depende. Que se você não tem nem 13, 14% de lucro ao ano, é melhor você pegar o teu dinheiro e botar lá. Botar na Selic. É isso. Botar no fundo direto. Exato. Exato. E aí, cara, porque às vezes você está gerindo mal o negócio, mas você vai vender para alguém que vai gerir melhor. Né? Então, pense em vender a sua empresa. Uma empresa, ela tem que ter um caminho de saída. Ela precisa, né? Então, eu nunca fiz. Eu nunca... Ah, vamos calcular. Chama uma empresa para fazer. Foi tudo realmente de forma amadora. Não foi uma... Ah, oh... Na verdade, você... Uma das maneiras que a pessoa vende empresa é, cara, o meu lucro é, sei lá, 100 mil por ano. Então, eu vou calcular aqui para esse caso ter um payback. As pessoas falam de seis vezes, né, Conrado? Seis vezes o lucro, né? Isso, três a seis, é por aí. Então, quer dizer, eu vou pegar um... Vamos botar um payback de três anos. Então, olha, a minha empresa dá 100 mil de lucro por ano. Em três anos, vai dar 300. Eu vou vender por 400. Porque aí tem um payback de três para quatro anos, se você melhorar a gestão e tal. Então, 400 mil. Então, esse é um dos cálculos que as pessoas têm. Cálculos muito mais complexos. Muito mais. Principalmente para empresas maiores. Isso. Para empresas maiores, tem muito mais... A coisa tende a ser mais simples. É isso daí? Mais amadora mesmo. E mais amadora. Exato. E o amadorismo acelera o processo também. Deixa o processo um pouco mais rápido. Sim, menos burocrático. Exatamente. E aí, o que acontece é que se você não pensa que a sua... Cara, é muito lindo assim. Tipo, hoje eu voltei para isso, né? Hoje, agora, 2023, eu voltei para abrir empresas e entrar em empresas. Então, peraí. Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá bom. Então, você vendeu restaurante, vendeu para o sócio. Exato. Legal. E daí, você ficou só com o negócio de Google. Com o negócio. Exatamente. Com o negócio. Você dando cursos, você fazendo campanhas. Com consultorias. E aí, comecei a ser convidado para palestrar em outros lugares. E aí, o nome foi crescendo, né? Legal. O nome cresceu em quase cinco anos, né? Cresceu bastante. Cresceu rápido. Rápido. Rápido, porque eu coloquei muita energia também, né? Ação massiva. Muito, muito. Foi rápido. Aí, manda da hora, você resolveu alguma agência. E o resultado, né, Conrado? O resultado, né? Sim. O resultado fala para você só, que não tem jeito. É, não só o cliente continua, quando ele fala para um monte de gente, porque a empresa dele melhora, ele compra um carro novo. Exato. O vizinho, que também tem negócio, fala, como é que você comprou esse carro? Cara, eu estou anunciando no Google. Opa, eu quero anunciar no Google também. Como é que eu faço? Vou te indicar o cara que me ajuda nisso. Só para os concorrentes que eles não falam. É, só para os concorrentes que não falam. É isso aí. É um bom sinal, né? Eles me escondem. Se o teu cliente esconde você do concorrente dele, é um excelente sinal. Tá, excelente sinal. Para ele, né? É, você está fazendo um bom trabalho. Aí, você montou uma agência. Isso. Em 2020, na pandemia, monto uma agência. Com a ideia de escala. Na época, eu falei, cara, eu tenho um limite aqui, né? E eu cobrava, e eu cobro um FIA alto, porque é o que faço. Então, eu falei, vamos escalar o meu conhecimento através de uma empresa que eu possa atender mais pessoas com um ticket menor, para atender muita gente. E aí, montamos a GoEx em 2020. Legal. Montou a agência. Então, você ficou com o teu trabalho. Sim. Mais a agência. Não fundiu as duas coisas, né? Não. As duas coisas, beleza. A partir daí, você vende a GoEx. Exato. Vendeu a GoEx para o sócio. Para o sócio. Beleza. Então, vendeu para o sócio. Só que, aí você continua com o Google, mas você abre... Ah, você vendeu a Transfer Rio, Executivo Rio. Em 2019. E vendeu para um dos parceiros, né? Para um dos parceiros. Legal. É rede contato também. E aí, agora, você... Me deu uma conversa que a gente teve, que você falou, cara, vou vender a GoEx e tal, vou ficar vivendo de negócios agora. Exato. Alavancar a empresa, vender a empresa, alavancar a empresa, etc. Exato. E daí, você montou uma nova empresa agora. Exatamente. Você pode falar qual é a empresa? Não, agora não. Tá bom. Beleza. Então, você montou uma nova empresa. Exato. E aí, sempre naquele modelo MVP. MVPzinho. Comecei ali no finalzinho de dezembro. A gente está com 60 dias captando leads. Já tem um volume interessante de orçamentos e já tem venda. Que também é via parceiros. Via parceiros. Você não tem a operação. Nada. Parceiros fazem. Nada. Você, basicamente, de novo, age como um agente. Age como um agente. Que você aprendeu lá no Executivo Rio. Um MEI. Um MEI. Um MEI para começar. Você abriu, tipo, em 10 minutos. Um MEI para começar. Pela internet. Um Instagram com pouquíssimo conteúdo. Que eu nem estou usando. Porque eu não anuncio no Instagram ainda. Só no Google esse negócio. E um site. Capitando leads todos os dias. Quanto você gastou para montar? No máximo, 15 mil reais. No máximo, tá? Eu não estou fazendo conta, mas eu acho que é menos. E a gente já tem 400 mil reais em orçamento. Parece que vai dar ROI, né? Vai. 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 É incrível. Vai dar ROI. E aí, é muito louco. E não tem a ver com o tipo de empresa. Porque eu tenho certeza que agora as pessoas estão perguntando. Meu Deus, que negócio é esse? Que negócio é esse? Não tem a ver com o negócio. Não, não, não. Tem a ver com o modelo. É. A minha... E com o teste. E se permitir testar também para poder ajustar o modelo. E experimentar. Mas aí tem uma coisa, Renata, que é... A pessoa precisa estar um pouquinho mais livre do que ela pensa sobre ela para conseguir fazer isso. Como assim? Explica. Vou explicar. Se você não está livre para poder experimentar, é porque você não aceita a vida como ela é. E aí você morre de medo. Tá bom. E quando você tem muito medo, o que você quer? Você quer optar pelo certinho. Pelo seguro. Pelo seguro. E isso não é nada seguro. Porque se um cliente desse fala assim, tá, mas onde é a tua loja? Eu vou falar, eu não tenho loja. Ah, Gustavo, mas você vai perder a venda. Tá bom. Porque eu vou conseguir vender para um cara que não vai perguntar isso ou vou vender para um cara que fala, não, cara, a gente está começando e é isso. A gente tem o melhor serviço, o melhor... Cara, eu tenho tudo de bom para te oferecer, eu vou resolver teu problema. Eu vou perder? Vou. Mas eu não precisei gastar 100, 120 mil, 200 mil numa loja, eu não comprei estoque de produto? Seu risco é baixíssimo. É baixíssimo. E aí, no meio do caminho, se essa empresa, que é o que eu imagino daqui a seis meses vai estar faturando 100, 200 mil reais por mês, dando 40, 50 mil de lucro, quanto ela vale? Um milhão de reais. 800 mil, eu não sei. E principalmente porque ela tem um custo baixo. Lucro. Exatamente, ela tem um lucro muito grande e isso faz a empresa ter um múltiplo do lucro dela muito maior. Exato. Então, tem gente que fala assim, vou vender por três vezes o lucro. Cara, mas uma empresa que tem um custo baixo, a pessoa que pegar, ela pode escalar essa empresa muito mais, ter uma receita ainda maior e se você vender por oito vezes o lucro, para dar um payback de oito anos, talvez essa pessoa consiga em dois. Exato. Porque ela vai lá e escala. Exato. Principalmente, eu lembro que eu vi uma história que, não sei se foi Flávio Augusto, eu acho que foi, pela história que eu lembro, que ele vem, quando ele vendeu o Always Up, ele vendeu junto com o plano de expansão. É genial isso, do tipo, tá aqui o Always Up e tá aqui o plano para você expandir nos próximos dez anos essa empresa. Lindo. Cara, vale muito mais, né? Vale muito mais. Agora o cara sabe quanto que ele vai ganhar daqui a dez anos com aquele plano. Exato. E aí, o que eu penso? Esse negócio, esse modelo de negócio, ele é uma oportunidade, mas não é uma baita oportunidade, não. Tem um monte de empresa no mercado. Só que, o que acontece hoje? A maioria das empresas não sabe anunciar direito e as que sabem anunciar não sabem vender. Não atendem. E as que sabem vender não cuidam do financeiro. Exatamente. A grande maioria é essa. Então, o que eu tenho? Eu tenho habilidade com anúncio, eu tenho habilidade com venda, eu tenho habilidade com gestão e eu sou excelente. O que acontece? O que você quer dizer com eu sou excelente? Cara, eu faço as coisas direito. Eu faço as coisas direito. Você prego pela excelência. Eu prego pela excelência. Eu prezo pela excelência. Tipo assim, eu não sei fazer qualquer coisa. Tem que ser correto. Então, se você entrar lá, você vê os... Ah, mas você abriu um mês. Sim, quando passar de cento e poucos mil, eu vou abrir um CNPJ. Mas eu comecei pequenininho. Sonhando grande. E detalhe, esse negócio é abrir em uma cidade. Eu posso abrir em qualquer outra cidade. Ele é local. Eu posso abrir em qualquer outra cidade. Eu só preciso de um parceiro. Para executar um. Legal. Ou seja, eu tenho agora um modelo. Um modelo replicado. Exatamente. Se eu conseguir fazer esse negócio funcionar e vender 100, 150, 200 mil, ele pode vender mais. Ele tem capacidade para vender mais em uma cidade de um milhão de pessoas. Eu replico ele. Eu só preciso de um parceiro. Eu faço uma cópia da campanha, uma cópia do site e eu tenho. Ah, eu sou o cara mais inteligente do mundo. Porque eu fiz isso? Claro que não. Qualquer um pode fazer isso. Só que o pensamento, o comportamento que ela tem, eu preciso de ter tudo. Eu vou ter que gastar com peça. Eu vou ter que gastar com... Não. Você pode. Mas como é que você conseguiu o parceiro, Gustavo? Adivinha? Como é que eu consegui o parceiro? Ligando. Anúncio no Google. Não? Não. Buscando no Google. Ligando e conversando. Buscando no Google. Entrevistei quatro, escolhi um. Aquele que eu achei que tinha o melhor caráter. Que tinha um... Que tinha um... Sei lá. Entrevistei o cara. Falei, vamos lá. Mas você fez busca no Google? Como que foi? Busca no Google. Busca, liga, pergunta. Entrevista. Entrevista. Fala assim, cara, olha só. Eu não tenho nada hoje. Eu não tenho nada hoje. Mas eu sou bom pra caramba de anúncios. Eu vou fazer esse negócio vender. Tu só vai ganhar comigo no sucesso. Eu só preciso que tu seja o meu parceiro. Tá bom? Tá bom. Assim. Simples assim. Simples assim. Igual o arroba, né? Simples assim. Só que isso... As pessoas desvalorizam. Desvalorizam. Mas quando eu vender essa empresa por um milhão, aí vão começar a acreditar. As pessoas, elas acham que pra algo ter valor, ela precisa ser complexo. Complexo, não. Tem que ser difícil. Eu odeio o complexo. E o que eu sempre falo, lá na própria consultoria. Ficou complexo demais para que tá errado. Para que tá errado. É isso aí. Cara, o simples. Tem o livro, né? Acho que se eu não me engano... Aliás, tem uma frase do Einstein que ele fala... Se você não sabe explicar de maneira simples, é porque você não entendeu direito. Boa. É isso. É muito simples. Só que o que acontece? O pensamento das pessoas é julgar uma ação dessa. Por exemplo, provavelmente a gente vai ser ouvido por muitas pessoas aqui. Alguns vão julgar. Tá maluco? Nunca vou ser capaz de fazer um negócio desse. Porque internamente, ela acha isso, sei lá, um crime. É, do tipo, é aquela pessoa que fala, mas isso aí não é um negócio. Isso aí é um site com um mês. Isso não é um negócio. Isso não é um negócio. É isso aí. O negócio tem que ter uma estrutura, cadeira, mesa. Isso, isso, isso. Esse negócio das pessoas criticarem, o que é simples e muito comum. Eu apresento pra você o resultado da empresa e a folha. E é o suficiente. Claro que é. Isso aí. Porque eu quero ver o número. Não as flores em volta. Exatamente. Da onde vem essa complicação, né? Tem um livro incrível que chama O Óbvio que Ignoramos. Eu não lembro de que disser a do Ryan Roliday. Chama O Óbvio que é um livro incrível, assim. Uma literatura incrível pra você parar de ignorar o que é óbvio. E detalhe, no meio da nossa operação... Não tenho certeza. A gente vive ignorando o que é óbvio. Cara, é muito simples, né? Eu vou olhar pro mercado. Inclusive, eu tô igual um gato olhando pro mercado. De novo, porque eu abri esse negócio e já quero abrir mais umas duas esse ano de negócios diferentes. Então, eu tô olhando pro mercado. Eu saio de carro olhando pro mercado. Isso aqui. O tempo todo. A minha cabeça tá o tempo todo nisso. Por quê? Não tem nada que eu amo mais fazer do que isso. Abrir empresas e vender. Isso pra mim, assim, é um... Que legal. Eu criei isso, cara. E agora tem gente querendo comprar. E tem uma outra coisa que você falou pra mim também. Conrado, eu não quero ficar com essa empresa até ela faturar 10 milhões de reais por mês. Tá maluco. Quando ela faturar X, eu vou vender por tanto. Quando ela faturar 10 milhões, sabe o que eu tô fazendo? Eu tenho 238 funcionários. E eu nem sei se ela vai valer isso, sabe? Eu vou ter um passivo de 3 milhões se todo mundo resolver embora. Tem muita coisa aí, cara. Eu penso assim, entendeu? Eu não quero. Eu posso conseguir os 10 milhões montando 10 operações, 10 vendendo cada uma por 1 milhão. E ter liberdade. Porque pra mim é um grande valor. Isso. Que não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Isso é uma coisa do Gustavo, né? Andar de chinelo, essa coisa. Legal. E é isso aí. Então, vamos lá. Algumas lições aqui. Primeira coisa é... Talvez algumas pessoas perguntem. Cara, mas você abriu negócios muito diferentes. Não é melhor você ficar na mesma indústria? Boa. Boa pergunta. Legal. Tem um negócio que eu amo, cara. Eu não sei de quem é essa frase, mas é assim. Eu tenho uma empresa de vendas que entrega X. Legal. É isso aí. É isso aí. Então, assim. Ah, eu tenho uma empresa de garrafas. Eu tenho uma indústria de garrafas. Não. Eu tenho uma empresa de vendas que entrega garrafa no final. É isso aí. Pra mim é isso. Então, ah, indústria é diferente. Sim, cara. Várias coisas diferentes. Eu não me importo. Porque eu não preciso ser um especialista. Por exemplo, se eu tiver que fazer o que eu tô vendendo nessa empresa nova hoje, eu morro de fome. Isso. Eu morro de fome literalmente. Você tem que viver disso a partir de hoje. Pronto. Você vai chorar lá no enterro do Gustavo, que ele vai morrer de fome. Então, vamos lá. Eu não tô entendendo nada. Mas de vender esse negócio, eu entendo. Então, peraí. Então, a gente tem dois modelos que você abriu até hoje, se a gente for pensar. Você abriu um modelo de alimentação em que você geria a alimentação. Aham. Você não sabe cozinhar, mas, cara, por acaso você sabe, né? Eu acho que sabe. Não, eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Então... E tá tudo certo. Sim. Só que você é um gestor de um restaurante. Você entendia da gestão de uma empresa de alimentação. Começou com a lanchonete. Porque eu comecei com isso, né? Exatamente. Então, isso foi um modelo. Só que as outras empresas foram modelos de agenciamento. O iBook em agenciamento. O iBook era um ERP, né? Então, era um SAS. Então, você estava na indústria hoteleira, mas você não era um hoteleiro. Exato. Você agenciava o hoteleiro e o cliente. Exato. Então... Tava no meio. Exatamente. Você tava no meio. Tava agenciando, né? Sim, sim, sim. O Executivo Rio era uma empresa de agenciamento também. Sim. Então, você agenciava o parceiro. No caso do iBook, é como se o parceiro fosse o hotel. Exato. Então, o parceiro e o cliente. O cara que queria viajar e o cara que tinha o carro. Nesse negócio, você também agencia o parceiro e o cliente, que quer fazer a parada que o parceiro faz, mas você não faz. Você só conecta as duas pontas. Só conecta as duas pontas. Então, na verdade, na agência, você tava falando... É o terceiro modelo. A agência é o modelo de serviço que você ia lá e fazia, metia a mão na massa, que é a tua habilidade, né? A tua habilidade onde você é especialista. Então, você tem a gestão de alimentação, o especialista em Google e o gestor de parceiros e clientes. Então, a gente tem três modelos na mesa aqui diferentes. Exato. Então, eu vou falar o que você fez. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, os modelos, provavelmente, que você tá procurando, você tá olhando pro mercado, mas não buscando. Cara, será que eu vou abrir uma oficina mecânica? Ah, oficina mecânica é um bom negócio. Cara, vou aprender a consertar carro e vou abrir uma oficina mecânica. Não é esse tipo de negócio que você tá olhando. Não. Provavelmente, você olha o seguinte. Cara, onde que tem ineficiências de mercado em que eu posso conectar clientes e pessoas que operam? Boa. Boa. É isso aí. E tem um ponto. Ticket alto, isso é inegociável pra mim, porque já que eu posso escolher, né? Hoje eu tenho capital pra investir em muitos negócios ao mesmo tempo. Ticket alto. Margem. Margem e pouca competitividade nas ferramentas de anúncio. Boa. Isso é um critério importante. Importantíssimo. Eu faço essa pesquisa antes, tá? Porque a tua habilidade especial é anunciar. Exato. Eu vou anunciar. Todas essas empresas não dá. Não precisa você entrar. Você pode entrar em outras. É porque eu posso escolher exatamente. Porque assim, ineficiência em vendas, Conrado, a gente vai encontrar em qualquer mercado. Muita. 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 Ineficiência. Ineficiência em anúncios no Google. E ineficiência na entrega, no atendimento. Cara, tem gente que anuncia no Google e fica 48 horas pra responder o orçamento. Em 2023. Falta profissionalismo no processo. Falta muito, cara. E isso a gente tem de sobra. Eficiência de sobra pra captar um lead, pra atender, pra responder. Você já conhece o processo. O processo é igual. Você tira daqui, copia e cola ali. Exato. Então, por isso que eu digo que são empresas, as minhas empresas, essas empresas que eu vou abrir, são empresas de venda. E por que que eu volto pra isso? Primeiro por paixão, mas porque eu entendi que o conhecimento que eu adquiri nessa jornada de 12 anos, né, com marketing e vendas, né, anúncios e vendas. Falei, cara, pra que que eu vou trabalhar? Pra um monte de empresa, se eu posso abrir as minhas empresas. É, e aí tem um ponto que eu diria, gente. Tem uma... Então, eu vou explicar isso. Eu explico pra alunos e tal da seguinte maneira. Imagina que hoje você nasceu o Yuzan Bolt. Você nasceu negão em Campinas. E corre pra caramba. Corre pra caramba. O Yuzan Bolt, pronto, acabou. Você é o Yuzan Bolt. E aí, você descobre que você corre pra caramba. Você descobre. Cara, eu corro muito. Quando eu após corrida, eu ganho e tal. Beleza. Meus amigos. É, meus amigos. Aí você fala, pô, vou tirar um dinheirinho. Sendo o Yuzan Bolt, né? Você é o Yuzan Bolt. Aí, aqui em Campinas, pra quem não tá em Campinas, tem uma lagoa chamada Lagoa Taquaral. Que é de um parque chamado Parque Taquaral. E a galera corre em volta da lagoa. Aí, você querendo apostar dinheiro, você pega a sua habilidade de correr. E você vai correr a dinheiro, apostando grana na Lagoa Taquaral. Cara, e você ganha de todo mundo. E aí, você corre, pá, e ganha. Aí, vem o cara lá de São Paulo, que corre pra caramba. Aí, você, bum, ganha do cara. Aí, vem o cara lá de Porto Alegre. Pra correr contra você e, bum, você ganha do cara. Mas você tá fazendo mil reais no final de semana, né? Você tá fazendo mil reais no final de semana, né? Já é melhor que a maioria, né? Correndo. É uma coisa que você sabe fazer com pé nas costas. Não literalmente com pé nas costas, né? E aí, só que você pode também ir pras Olimpíadas. Então, muito empresário aqui tem uma habilidade e que tá assistindo a gente, ouvindo a gente. Só que ele não tá correndo nas Olimpíadas. Ele tá correndo na Lagoa Taquaral. Ele tá correndo na Bapuera. Ele tá correndo... Tá brincando com a sua habilidade. Exatamente. Ele não tá extraindo o máximo de valor da habilidade dele. Ele tá extraindo aquilo que ele chegou, viu, meio óbvio. Ele foi lá, correu o dinheiro e tá ganhando mil reais no fim de semana. E não nas Olimpíadas. Então, conectando essa história com uma outra coisa. Quando a gente tem uma habilidade de vendas, a gente pode vender o que a gente sabe ou usar o que a gente sabe pra vender. Vender o que a gente sabe é o que você ainda faz. Ainda faço. Que é vender aquilo que você sabe que é Google, que tá ligado com vendas. A outra coisa é você usar o que você sabe que é Google para vender. Não somente pra vender aquilo que você sabe, mas pra vender qualquer coisa. E daí, quando você tem uma habilidade de vendas e você usa essa habilidade pra vender outras coisas, você se escala na outra coisa. Ao invés de você se escalar na tua própria habilidade, no teu próprio tempo. Exato. Então, você pode vender trânsito, você pode vender um monte de executivos, você pode vender copos, você pode vender mesa, você pode vender estúdio de TV, qualquer coisa. Então, você se escala em vários negócios na habilidade de vendas que você tem. Exato. Essa é a intenção. É isso daí. Isso dá muito mais dinheiro do que vender a tua propriedade. Porque hoje eu já não preciso mais de dinheiro mensal. Isso aí, você pode ter a curva do J, né? Exato. Você pode... Eu posso esperar o equity. Isso. Porque eu fui descobrir recentemente o que era. Há dois anos, eu já tinha feito um monte e não sabia o que era. Sem saber o que era. Outra coisa também, conhecimento de mais sem execução, né? Isso aí. Exatamente isso. Boa. Porque aí, você agora tem um modelo que é, cara, eu pego uma empresa que tenha baixa, ou uma indústria, né? Que tenha baixa concorrência em anúncio. Sim. Que tenha ticket alto, que tenha margem, que tenha possibilidade de parceiros executarem a operação. Sim. Eu viro um agente, eu gero dinheiro para o meu parceiro, eu conecto o cliente que eu sei anunciar para esse cara no Google. Uma outra coisa, tem que ser um negócio que seja buscado no Google. Claro. Exato. Isso aí. Isso é outro ponto. É encontrável o público. Exato. E quando você pensa nessa fórmula, bicho, você pode aplicar essa fórmula até em parceiros que instalam espuma em estúdio. Sim. Né? Sim. Sim. E uma outra coisa que eu busco também, Conrado, serviços que as pessoas não têm a referência de valor. Boa. Legal. Porque se você, mesmo no auto ticket, se você vai para uma commodity, por exemplo, energia solar. Sim. Já é uma commodity. As pessoas já comparam, né? Já, já está assim, já virou um negócio de, cara, todo mundo sabe o preço, é concorrido, um fica espetando o outro, os grandes players já entraram no mercado, contratando instalador só para instalar, eles dão as peças. Então, gente, já virou um mercado de commodities. E aí, não adianta. Você vai entrar, você compete com uma Intelbras. Sim. Então, você tem que também buscar o mercado, olhar o mercado. Exatamente. Mas, escutando você falar, eu tive aqui um insight, que eu acho que é importante a gente compartilhar com a audiência. Para o Gustavo, me corrija se eu estou errada. Claro. A empresa não é o sonho em si. A empresa não é o sonho. Não é o filho, né? Não é o filho. Ele não trata a empresa como um filho, a realização de um sonho. Excelente. A empresa é um meio para a realização do sonho dele. Então, ele não tem apego em comprar e vender. Não. Porque ele vende para realizar o sonho dele, mas a empresa não é o sonho em si. Não é o objetivo final. E muitas vezes, o empresário tem dificuldade de tomar ações e decisões a respeito da empresa, porque trata a empresa como uma entidade, como parte da família, como filho, como a realização de um sonho. A empresa quebra, você quebra junto, porque é o seu sonho que está sendo perdido. E nesse modelo do Gustavo, que ele já monta um modelo de negócio, já pensando em vender, a empresa nada mais é do que uma empresa. Ele é um meio para um fim. É um meio para a realização do sonho. E não o sonho em si. Inteligentíssima essa observação. Zero apego e zero expectativa. Sofre muito menos. Não, eu falei assim, se em seis meses não vendesse, tem uma planilha. Está lá. Primeiro mês não vende nada, segundo mês não vende nada, terceiro mês não vende nada. Essa é a minha planilha para esse negócio. Nós já fizemos duas vendas em 60 dias. Ou seja, já está indo melhor do que eu esperava. Mas se não chegar, se for 120 dias e zero venda, fecha o site, fecha a campanha, bota o dinheiro no bolso que sobrou, tchau. Sem nenhum problema. Vou desistir? Não. Próximo. E nesses 120 dias, o que eu vou olhar? O que eu posso melhorar? Pico não está vendendo, pico não está vendendo, pico não está vendendo. Bora, 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 bora. Entendeu? Muito legal. Zero expectativa e zero apego. Leve. Todo o processo. Leve. Não tem sofrimento no processo de decisão. Não. Se 120 dias não vender, tchau. Eu botei 90. Mas aí, como é uma venda um pouquinho consultiva, tem um prazinho ali. Então, 120 dias. Se ela não vendesse, desliga o botão, abre a porta e vai embora. Ah, tomou um prejuízo de 15 mil. Mas não é esse o ponto. Se não está vendendo, é fácil, é relativamente fácil você tomar essa decisão de fechar a empresa e não dar continuidade. Mas você também tem um plano. A hora que a empresa fatura 200, 300 mil reais por mês, a empresa vai estar bem. Muito bem. Vai estar funcionando. Muito bem. Mas ali também é o seu target. A hora que chegar nesse ponto, eu vou vender. Eu vou começar a falar que eu estou vendendo. Tem possibilidade de crescimento? Tem, tem possibilidade de crescimento. Mas você atingiu o seu objetivo com aquela empresa para a realização do seu sonho. Porque o sonho não é a empresa. Não. Muito bom. Eu não quero entupir ela de gente, colocar um galpão cheio de peças, cheio de gente trabalhando. Não quero. Não é o meu objetivo. Não é o que eu quero como pessoa física. Entende? Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte. A distância entre a empresa zero apego, zero expectativa e a empresa com propósito. De propósito visceral do dono e do time. Por que eu falo isso? Porque a We Believe, ela é uma empresa de propósito visceral. Tipo, cara, a gente vai mudar o mundo. A empresa é nós acreditamos. Porque é a tua visão. É a minha visão. Ela tem a tua alma. É isso daí. Então, existe uma distância aqui entre uma coisa e outra. E aí, uma das coisas que eu penso é, tem que ter... Tem que ter não é uma boa palavra, né? Já aprendi isso. Boa. Esse negócio de tem que ter, eu uso pouco. Então, a gente tem a empresa. A empresa a propósito que realiza não só profissionalmente, mas pessoalmente. E o dinheiro que essa empresa dá pode ser usado para empresas de zero apego. Para você monetizar o dinheiro. Legal. Fazer o dinheiro rodar. Tá. Só que tem empresários aqui que eles têm essa visão do zero apego. E olha e fala, cara, é isso que eu quero. Tá. E tem um empresário que tem, cara, isso aqui é a minha alma que está aqui nessa empresa aqui. Legal. Isso é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque é uma vantagem porque você trabalha naquilo, cara, sorrindo, felizão e tendo realização pessoal naquela empresa. A desvantagem é, quando ela cai, você cai junto com ela. Exato. Porque ela está amarrada em suas vísceras. Sim. Qual que é o ponto? Acho que isso é uma mentalidade empreendedora e você tem os dois pontos. Tem os dois... Você tem os dois modelos e está tudo certo. Está tudo certo. A questão é, quando a empresa é o propósito em si, a empresa é o sonho em si, tem que tomar cuidado para não cair em cilada. Porque a gente tem que ter, em alguns momentos, aquele tentar ter o distanciamento emocional para poder tomar a decisão objetiva. Isso. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A empresa, ela tem propósito, ela tem a alma, ela tem o objetivo. Mas, em alguns momentos, a gente tem que olhar o número, tem que olhar o dado e tentar limpar a emoção para poder tomar a decisão racional. Exatamente. E como que eu consegui fazer isso? Saindo da posição de CEO. Boa. Esse é o segredo que eu conto para a galera. Falei, galera, é o seguinte. Todo mundo aqui tem três papéis. O técnico, o administrador, que é o CEO, e o acionista. O acionista chega para o CEO e fala, eu quero botar um milhão no meu bolso no final do ano. O CEO fala, ok, como que a gente vai fazer isso? Aí, o CEO chega para o técnico e fala, técnico, você tem que cortar custo aqui, você tem que fazer com esse nível de qualidade, não três vezes melhor. Porque, senão, a gente vai ficar muito caro. Então, se o técnico obedece ao CEO e se o CEO está tocando bem a operação para entregar o resultado para o acionista, tudo funciona. O problema é quando o técnico sequestra o CEO e o acionista e fala, quem manda aqui sou eu. E aí, ele vai, como ele é técnico, ele quer fazer a coisa da melhor maneira possível, ele quer entregar para o cliente o mundo e aí, ele coloca a empresa em risco financeiro, porque entregar o mundo custa muito caro. Custa. O que eu estava fazendo? Eu estava sendo esse cara. Eu era o acionista que falava para o Conrado, o CEO, eu quero botar tanto de dinheiro. O Conrado, o CEO, falava isso para o técnico. O técnico, você não pode ir até as três da manhã fazendo o curso, porque isso vai custar muito caro. E o técnico falava, eu vou trancar vocês dois numa jaula e eu que vou assumir essa parada, entendeu? Eu pegava o acionista, o CEO, botava dentro de uma jaula. Ia lá e fazia. Ia lá e fazia, exatamente. Pagando eles, né? Para ficar na jaula, né? Isso aí. Aí, uma da hora, eu falei, cara, tem algum problema nesses três papéis aqui. Não está rolando, cara. O Conrado, o acionista, fala uma coisa, o Conrado, o CEO, fala ok, o Conrado, o técnico, manda os dois pastarem e faz o que ele quer. Isso aí, ainda gera um custo financeiro. Ainda gera um custo. Então, eu tenho que quebrar essa cadeia aqui, porque essa cadeia aqui não está funcionando. Aqui que eu fiz, a Rane tratou como CEO. Excelente. Tem uma visão financeira. Excelente decisão, inclusive. Exatamente. Eu tenho certeza disso, porque eu vejo números. Antes de você chegar, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, algumas vezes, quando o propósito é muito forte, cai na cilada. Cai na cilada, tem que tomar cuidado. Eu vou trazer a minha visão sobre o propósito, tá? Em 2015, eu fiz lá o Conto Limp do Tia Wecker. Eu tinha algum dinheiro. Não como eu tenho hoje, mas eu tinha algum dinheiro. Pouco. Mas eu vivi uma vida razoável, né? E eu fui para o treinamento. Mission to Millions. E se falou de propósito durante três dias. Eu saí de lá e falei, meu Deus, eu preciso ter um propósito. 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 E até que um dia, de tanto ler, de tanto estudar, eu falei, cara, tem um monte de gente sem dinheiro na internet prometendo te entregar um propósito, dizendo que você tem que ter um propósito. E aí, eu criei a minha visão sobre o propósito. Primeiro, você tem dinheiro. Primeiro, você tem liberdade financeira. Depois, você tem propósito. Eu acho lindo o propósito. O meu propósito de vida hoje, ele está sendo cumprido no G20. Porque eu pego empresários com dificuldade, meu grupo de mentoria. Eu pego pessoas lá e, cara, ajudo os caras com comportamento, com mentalidade, com técnica, com venda, com anúncio. Esse é o meu propósito. Ali eu me realizo. Mas olha só que interessante. Esse cara que vai comprar essa empresa minha redondinha, com caixa, eu não estou ajudando esse cara? Tá. Porque, de repente, ele não tem a capacidade de fazer o que eu faço. Porque ele tem medo, mas ele quer pegar. Por que que um monte de gente compra franquia, cara? Porque compra modelo de negócio. Compra modelo de negócio. Eu só estou sendo um facilitador desse cara. Se eu quiser achar que eu tenho propósito nisso também, pode ser. Mas, assim, eu estou pensando aqui, eu vou ajudar esse cara. Porque o risco dele quebrar. Depois, ele vai me pagar um milhão. Beleza, financiado, sei lá como. Ah, vai me dar um apartamento, tá bom. Mas ele vai pegar uma empresinha com 100 mil no caixa. E que vai continuar dentro. Fatorando 100, 200 mil. Cara, é aqui, você tem um parceiro aqui, é assim que funciona. Vou te dar 6 meses de suporte. Vou te dar 6 meses de suporte, cara. Pode me ligar se a campanha não tem problema. Pode me ligar, não tem problema. Um milhão. Líquido. Líquido de impostas. Entende isso. Mas a minha visão sobre o propósito é essa. Inclusive, eu ensino isso para os meus mentorados. Cara, esquece esse negócio de propósito. Tu tem dinheiro? Não. Como é que tu vai ajudar alguém sem dinheiro? Para tu dar uma cesta básica para alguém que precisa de dinheiro. Precisa. Para tu doar o teu tempo, você precisa de dinheiro. Para você ter liberdade para ajudar outras pessoas, você precisa de dinheiro. Para você ter o propósito. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Para mim é isso. Então, e outra. O fim. Isso aqui é muito legal. Todo mundo fala. Não, eu não posso faturar menos que 100 mil. Porque senão não fecha a conta. Então, eu tenho que faturar 120 para pagar 100 de conta. E veja, 20. Ah, eu faturo meio milhão. Eu não posso faturar 400. Senão a conta não fecha. Então, eu não posso guardar menos de 50 mil por mês. Eu tenho que ter 600 mil no final lá por ano. Está aí o máximo. Porque a gente vai morrer. Entendi. Quer dizer, as pessoas... Rapidinho. Deixa eu concluir isso aqui. Onde é que eu paro? Qual o meu número para parar? Porque eu vou ter a mesma energia que eu tenho com 85 anos? Quer dizer, eu tenho um mínimo de 400, mas eu não tenho o meu máximo. De 1 milhão a 2 milhões, sei lá. Cara, de quanto que tu precisa para viver? Vamos supor, cara, com 100 mil a gente vive bem para caramba, não vive? Vive bem. Vive bem com 100 mil reais. Vive muito bem. Muito bem. Tu viaja, tu mora bem, tu faz o que que é, cara, com 100 mil. Com 200 você faz muito mais? Não. Observe isso aqui. Se eu tiver 20 milhões a 13%, quanto dá por mês? Dá bastante. 2 milhões e 600, né? São 220 mil. Então, assim, cara, por que eu não tenho... Eu já tenho o meu máximo. Não, 20 milhões a 13% é 2 milhões e 600, todo mês. Então, não. Não. Não, é porque 13% é o ano, né? A taxa de juros é o ano, né? Então, vai dar uns 200 e poucos mil. 200 mil, sim. Cara, então, por que eu não posso criar um modelo para eu atingir os 20 milhões em liquidez? Você já está criando o seu plano de aposentadoria. Eu já tenho o meu. Eu já tenho o meu. E eu sei onde eu vou, o que eu vou comprar, a fazenda que eu vou comprar, o tipo de gado que eu vou ter, porque eu vou morar no meio do mato, eu amo mato. É isso. Só que as pessoas também não têm isso. Porque esse é o meu sonho. Esse é o sonho. É o meu sonho. Um cara de tecnologia... Não é a empresa, esse é o sonho. Esse é o sonho. É a fazenda. Obrigado, esse é o sonho. Eu tenho 46 anos hoje, com 55 anos, eu quero estar na minha fazenda, vendendo filhote de gado. E ajudando as pessoas, de alguma forma, ou mentorando, falando de negócio, não sei, mas eu vou estar na minha fazenda e eu vou morrer lá. Então, eu tenho o fim. Eu vejo esse fim todos os dias. Eu passo na estrada vendo fazenda, vendo boi, eu falo, cara, não vejo a hora. Não tenho pressa, eu estou plantando, mas eu tenho o fim. Cara, se você não tem um fim, o que você faz? Porque, cara, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente vai ficar velhinho. Ah, está se vivendo, mas está, cara. Mas não tem ninguém com 90 anos. Raras exceções, né? Tipo, a Bíblia Diniz da vida, né? Raras exceções. Não tem ninguém com 90 anos aí... Com o mesmo pique. Com o mesmo pique, cara. Não tem. E aí, se tu não olha para o fim, o que tu está construindo? Isso é o Gustavo Coelho, tá? Isso é o Gustavo Coelho. Sim, mas cada um, né? Claro, mas a gente está trazendo esse debate exatamente. Mas isso é para a gente pensar aqui. Porque quando a gente não tem o mínimo, a gente fica procurando o mínimo. Porque o mínimo está acima de você. Tipo, cara, eu tenho que ter o mínimo, né? Sim. Eu preciso do mínimo para eu comer, para eu viver, para eu morar melhorzinho, né? Boa, boa. Você fica o tempo todo em cima do mínimo. Mas o mínimo é... Você está abaixo do mínimo. Mas o máximo é. Quando você chega no mínimo, você está muito perto ainda do teu mínimo. Você está só um pouquinho acima. Você está ali meio metro acima do mínimo. Você fala, cara, eu não posso voltar. Eu não posso voltar, eu não posso voltar. Aí você vai se distanciando do mínimo. Só que chega uma hora que é tipo, run, forward, run, né? Run, forward, run, né? Tipo, você passa da linha de chegada e continua correndo. Você não descobre. E aí, você não está trabalhando mais para se afastar do mínimo. Você está trabalhando porque você está trabalhando. Por conta da adrenalina, de sentir. Isso aí. Já é um outro motivo. Não é mais eu quero me afastar do mínimo para não voltar, não. Eu quero continuar. Mas, de fato, o ponto é... Tá, você vai continuar até onde? E tem gente que vai falar, vou continuar até onde der. Beleza. Mas aí vem a questão da insatisfação. E o outro cérebro não tem direção. O nosso cérebro precisa de direção, pessoal. Ele tem que ter um destino, né? Tem um ponto, né? Tem que ter um... Ah, eu quero emagrecer. O que é isso para o cérebro? Nada. Eu quero perder 3 quilos. Daqui a 90 dias, eu estou com 95. Eu quero estar com 92. Eu tenho um plano alimentar aqui de 90 dias. Eu vou comer, tirar o arroz. Vou botar o alface no lugar. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Você vai conseguir, não vai? Sim. Porque se você cumprir, obviamente, né? Aí você consegue com um plano. E sem um plano. O que que é? O cérebro precisa de uma direção. Eu posso mudar de opinião, Conrado, Renata? Bom. Desistir da fazenda? Chegar lá na fazenda e falar, cara, isso aqui não é para mim. Vou morar no Itaem Bibi, no Brooklyn. Vou abrir outra empresa. Vou morar um Bibi, sei lá. Posso, é um direito meu. Mas eu acordo todos os dias com esse sonho na minha cabeça. Faz muito sentido para mim. E eu tenho um número final. Esse número final é o número que eu vou parar de produzir dinheiro? Claro que não. Mas é o número que eu vou falar, cara, está ótimo. Vou desacelerar. Vou desacelerar. A maneira como ele pensa, eu conheço pouquíssimas pessoas que pensam como você, tá? Eu também. Mas a maneira como ele pensa tem um ponto muito interessante. Se a empresa dele quebrar, ele não quebra junto. Não quebra junto. Primeiro porque ele não vai cair em depressão. Ele não vai ficar de luto. Ele tem um teto de risco. A empresa, seis meses prejuízo, ele já vai encerrar a empresa. Ele não vai até acabar todos os recursos da pessoa física e jurídica. O problema é que a gente está falando aqui de um negócio muito pequenininho. Mas é o seu modelo de pensamento. Tá, entendi. Porque a sua empresa não é o fim em si mesmo. Não. E assim, Renata, um valor para mim é a liberdade financeira. Para mim, é a mãe de todas as outras liberdades. Porque hoje, nada me quebra. Só se pegarem todo o meu dinheiro que eu tenho guardado e investido. Aí me quebra. Fora isso, se não tiver uma guerra, pegarem meu dinheiro, o governo, sei lá, fazer o que, fazer o que o Collor fez. Eu não quebro. Eu tenho dinheiro para viver muitos anos sem fazer nada. Porque desde que eu comecei a me desenvolver, eu falei, cara, eu tenho que ter liberdade financeira. A liberdade financeira é a mãe de todas as liberdades. Porque todas as minhas decisões, eu olho para quanto eu tenho e falo, cara, está tudo bem. É, você tem segurança. Segurança. Porque, puta, se der errado, até quanto que dá errado? Exato. Eu calculo o meu risco, cara. Eu calculo o meu risco. Entende? Então, mas por quê? Porque desde que eu entendi que a liberdade financeira era um valor muito forte para mim, eu falei, cara, eu vou construir a minha liberdade financeira. Então, eu não me preocupo mais hoje. Eu ganho dinheiro, eu ganho muito mais do que eu gasto. E a minha maior preocupação é quanto eu guardei esse mês. Quanto eu plantei para o meu sonho. O seu modelo de pensar... Por que eu estou falando que não quebra? Porque quando a empresa é um sonho, você vai até esgotar todos os recursos. Porque o sonho é a empresa, não é a liberdade financeira. Cara, eu vejo muita gente, pessoal, passar um ano inteiro e não colocar nada para dentro do bolso do CPF no final do ano. Isso para mim é inaceitável. Aos montes. Não, a maioria, Renata. A grande maioria. E detalhe... E aí, vai lá, busca um empréstimo para colocar dentro de uma empresa que não está dando lucro. E ela nem sabe por que não está dando lucro. Esses dias eu estava conversando com... Estava até dando aula, eu acho, que lá no Outlier. Explicando sobre a questão de DRE, lucro operacional. Falei, gente, se a empresa não dá lucro operacional e você está buscando dinheiro no banco para poder colocar na empresa que não tem lucro operacional, é melhor fechar a empresa, pegar o empréstimo e vai viver um ano sabático. Exato. Porque vai ficar devendo de qualquer jeito. Mas as pessoas não têm coragem. Mas as pessoas não têm coragem. Já que ela é ruim, pelo menos, ela via um pouco. E olha uma observação. E olha uma observação muito importante isso do que a Renata está falando. Isso é um comportamento. Sabe qual é o comportamento? Permitir demais. Ela aceita demais. Ela aceita ter prejuízo por um ano. Isso é um comportamento, pessoal. Que está entranhado no empreendedor brasileiro. Ela, ah, deu prejuízo? Tá bom. Bota aqui do banco, bota aqui. Peraí que não. Não. Peraí, cara. Eu já tive lucro nessa empresa. Se ela começou a dar prejuízo, tem alguma coisa errada. Onde é que está errado? Para tudo. Tem uma frase que fala que a tua qualidade de vida é inversamente proporcional àquilo que você tolera. Quanto menos você tolera, melhor a sua qualidade de vida. É a melhor palavra para o que eu queria trazer. Tolerância. Elas toleram boa. Tolerância é a palavra. Não é permitir. É tolerar. Toleram isso, tipo de coisa. Cara, sabe quando eu vou tolerar um negócio desse? Tirar dinheiro do meu capital para ficar botando em uma empresa que não dá lucro. Cara, um, dois meses no máximo. Fecha a porta, paga todo mundo e tchau. Não vou. Não aceito. Mas por quê? Comportamento. Ah, Gustavo, mas muitas vezes dá para recuperar. Sim, cara. Dá? Claro que dá. Só que isso é o Gustavo, entendeu? Eu estou trazendo aqui o Gustavo com ele. Isso é o que eu penso. É a minha forma. Mas assim, eu acho que todos deveriam ter um fim. E não é o fim para parar de trabalhar. Deus me livre para parar de trabalhar, cara. Eu tenho pavor de pensar nisso. E o meu sonho é morrer trabalhando. Com o que eu não sei, mas eu quero morrer trabalhando. Mas é um objetivo para falar assim, cara... Porque a verdade é assim, galera. Um cara bilionário, ele não consegue gastar um milhão. Então, gasta até um milhão por mês. Gasta. Mas não vai gastar dez milhões por mês. Não. Você falou que o cara é consciente e não consegue gastar porque ele sabe o valor das coisas. Exato, exato. É que é inconsciente. É. E gasta o quanto ele quiser. Exato. Tem coisa para você comprar com tudo que é preço. O dinheiro não tem limite para gastar. Então, mas cara, é isso. Ter um número, sabe, Conradão? Porque você tem um número... Primeiro, você tem algo a atingir. Para você dizer, cara, passei pela vida e concluí isso aqui. Agora eu vou continuar. Run, forest, run. Mas eu tenho que ter, cara. Tenho que ter. Para eu conquistar, sabe? Muito bom. Faz muito sentido a questão de saber onde é o fim, pelo menos desse ciclo. Para começar o ciclo. Boa. O fim dessa maratona aqui agora. É. Essa aqui acaba ali. Maratona de qualidade de vida, cara. Porque aposentadoria. Tu tem que pensar nisso. São objetivos. Qual é o objetivo? Exatamente, Renata. E a vida, ela é feita por objetivos de curto, médio e longo prazo. Sim. Qual que é o seu objetivo de curto prazo? Qual é o objetivo de médio prazo? E qual é o objetivo de longo prazo? Exato. Isso mesmo. E eu estou pensando aqui uma coisa que... É engraçado, a gente já conversando, a gente já refletindo, né? É. Vai amadurecendo algumas vezes. Mas que bom que está caindo ficha para vocês. Eu estou aqui, ó. Feliz demais. Não era a minha expectativa. Várias fichas, cara. Porque o que eu estou pensando aqui é o seguinte, que boa parte dos comportamentos começam no nível de tolerância. Sim. A tolerância é a base de muitos comportamentos. O quanto você tolera uma determinada situação é o que vai fazer você continuar nela ou não. Sim. E um comportamento é uma decisão. Isso é pra tudo, né, Conrado? Pra tudo. Pra empresa, pra negócio, pra família, pra amigos, pra pessoas, pra colaboradores. É isso aí. O nível de tolerância define a decisão que você vai tomar pelo sim ou pelo não. Sim. Porque no final das contas, a gente está o tempo todo tomando decisão por sim ou por não. Vou fazer isso ou não vou fazer isso. Fugindo da dor e buscando prazer. É isso aí. Porque a gente é que se perde isso, né? É isso aí, cara. Nossa mentezinha adora, né? Fugir da dor e buscar o prazer imediato. Eu vou até repetir isso pra talvez o cara que tá escutando a gente aqui, ele tenha perdido essa parte porque ele tá, sei lá, vendo... Viajando. Viajando, é. Ele tá, sei lá, no carro olhando pra paisagem. Não, presta atenção aqui no que eu tô falando agora. Que o teu nível de tolerância, do que você tolera na sua vida, define boa parte das decisões de sim e não que você vai tomar. Tomar a decisão do sim é continuar naquilo. Tomar a decisão do não é parar com aquilo e mudar pra um outro sim. Dar sim é uma outra coisa. Então, o nível de tolerância define a tua decisão de sim e não e define a tua permanência ou não na determinada situação. Ou querer mudar de situação. Então, voltando ao que a gente falou no início do outro podcast, que é a questão do falar não. Sim. É exatamente isso. As pessoas têm muito medo de dar um sim ou não porque elas querem prever o futuro. Se eu der sim, o que vai acontecer? Se eu der não, o que vai acontecer? Por quê? Mais um comportamento. Cara, a gente sempre volta pro comportamento, né? É muito louco isso. Por quê? Se eu quero tudo certinho, se eu quero controlar tudo, eu não consigo dar sim, não. Porque eu fico preso no que eu penso. Eu fico preso na previsão que eu não consigo fazer. Exato. E que é impossível, né? Porque um pensamento é virtual, não é real. O que vai acontecer vai ser diferente. Tudo que você planeja, e você tem que planejar, eu não sou contra o planejamento, tá? Tudo que você planeja, no meio do caminho vão ter curvas. Sim. O planejamento é a base, né? É a base. É a partir dali, mas não quer dizer que seja aquilo que vai acontecer. Exatamente. Mas as pessoas não querem isso, né? Por isso que se vende muita promessa, Conrado. Por quê? Você fala assim, não, cara, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai chegar aqui. Tá, mas essa pessoa que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, chegou aqui, ela tem um comportamento. Esse cara que comprou esse negócio aqui, tem outro. Talvez ele vai chegar só aqui, ó. Põe, 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 põe. A diferença entre o sucesso financeiro e o não sucesso financeiro, tá na inteligência emocional, tá no comportamento. Comportamento. Cara, é assim, ó, pra mim é assim, tá muito claro. Comportamento, teu conjunto de comportamento hoje te leva a ter determinadas escolhas. Essas escolhas... Essas decisões, é isso aí. Que geram resultados. Você muda o comportamento, começa a escolher melhor. Ou pior. Você muda. Exato. Você muda as escolhas. É, exatamente. Aí você muda as escolhas e aí os resultados mudam. Então, se você consegue mudar o comportamento pra melhor, adquire novos bons comportamentos, tuas escolhas melhoram, você começa a escolher melhor, começa a dar não, começa a parar de cuidar dos outros, começa a querer mudar os outros. E aí você começa a ter tempo pra você, cuida dos teus números, cuida da tua empresa, olha, fica mais presente no teu negócio. Porque tem gente que não quer ficar presente no negócio, deixa um colaborador lá que ele sabe que ele já tinha que ter mandado embora, por exemplo. Mas, ah, mas se ele saiu tem que entrar no lugar dele, aí não quer pagar o preço. Então, beleza. Cara, tem muita coisa por causa de comportamento. Não tem como ter um resultado diferente realizando sempre a mesma coisa, com o mesmo comportamento. Não tem como. Isso é insanidade. Muito bom. Mental. Fazer a mesma coisa e criar um resultado diferente. É, insanidade. Muito bom. Adorei esse bate-papo. Foi uma delícia, não foi? Eu acho que foi mais 97 esse do que o outro. Sério? Acho que não, mas... E você tá confortável com isso, Renata? Eu sou. Que bom. Muito bom. Fugiu um pouco das anotações, mas foi incrível. Não, que bom. Não, mas... Foi bacana. As anotações... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Só o planejamento. Só a base. Só a base. Só a base. Mas foi muito gostoso, não foi? Foi. Ali pode ir pra qualquer lugar. Obrigado, viu, gente, pelo convite. Eu que agradeço. Uma honra. Uma honra, viu, Conrado? É isso, cara. Obrigado por tudo. Atémo junto. Sempre. Vamos morar. Muito bom. Muito bom. E o que você quer dizer pra pessoa que tá escutando a gente... Tá. Durante todo esse tempo e que ainda está aqui. Nossa. Depois de ter ouvido tudo isso. O cara ainda que tá aqui ainda. Você começou muito bem. Se você tá aqui até o final, você começou muito bem. Olha pra você. Não tem nada melhor. O melhor investimento que você pode fazer é olhar pra dentro de você. Mudar os teus comportamentos, as teus escolhas e os teus novos resultados vão aparecer. Excelente. Muito bom. Qual o nome que a gente vai dar pra esse podcast? Eita, ferro. Era pra gente... Ia ser modelo de negócio. Lucro e modelo de negócios. Eu acho que a gente vai chamar, então, de... Uma viagem por modelos de negócios. Eu acho que não. Não, não, não. Lucro. Cara, eu acho que tem que chamar modelos de negócios lucrativos. Aí, no final, a gente apresenta uma surpresa pro cara. Quer falar de mindset. Pronto. Isso. Mas é que faz parte do processo. Faz parte. É isso aí. A gente atrai por aquilo que o cara quer ouvir e fala aquilo que ele precisa ouvir. Isso aí. Se ele ficou aqui até agora... É porque valeu a pena. Valeu a pena. Modelo de negócio lucrativo. É isso aí. Beleza. Pronto. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.